Bom dia. Bom, pessoal, meu nome é André, eu estou aqui como presidente da Dufs, recebendo vocês e com um grande prazer que a gente recebe a nossa comunidade universitária, a nossa comunidade não universitária, a nossa comunidade de Fortaleza, em torno dessa temática que, para nós, é fundamental e que tem se tornado cada vez mais importante, em virtude da gravidade do problema que a gente tem hoje, que a gente tem enfrentado no que se refere ao transporte na nossa cidade, à mobilidade urbana e, particularmente, com relação ao transporte público, o transporte coletivo. Então, nós, aqui da Dufs, juntamente com os servidores da Universidade Federal do Ceará, os estudantes da universidade que compõem o Fórum de Mobilização da UFC, juntamente com o Movimento dos Conselhos Populares, a MCP, o Grito dos Excluídos e a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, a gente tomou a iniciativa, então, de chamar esse seminário e convidando aí a população em geral e algumas pessoas que, para nós, têm uma vivência maior, têm uma experiência, têm trabalhado em torno dessa temática e têm uma contribuição importante, então, a dar nesse debate. Acreditamos que todos aqui têm uma contribuição importante, mesmo como usuário, como cidadão, mas que a gente quer, então, compor esse momento com essa participação plural. E daí nós, então, convidamos para esse seminário, que vai ser composto, então, por duas mesas, uma pela manhã e outra no período da tarde, além da apresentação do documentário em passe, que vai ser no final da tarde, após a segunda mesa. A gente convidou para essa primeira mesa, que vai acontecer agora pela manhã, e aí eu já convido aqui para compor a nossa mesa, o engenheiro Lúcio Gregori, que é ex-secretário de transportes do município de São Paulo e é autor também do projeto da Tarifa Zero. Então, a gente tem uma imensa satisfação de convidá-la aqui a compor o nosso seminário. Bom, aproveito, então, para dar continuidade aqui à composição da nossa mesa, convidando a professora Marta Bastos, que é professora aqui do nosso departamento de engenharia de transportes, aqui da UFC e que também tem uma experiência na área do transporte público. Já teve uma participação, já trabalhou na Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro e também atualmente trabalha no mestrado em logística aqui da UFC. Então, agradecemos também à professora Marta pela presença. E, para coordenar essa mesa, eu vou convidar, então, o nosso companheiro Igor Moreira, que é integrante do Movimento dos Conselhos Populares e que tem também organizado esse seminário conosco. Bom, pessoal, então, eu vou passar a palavra agora, então, para o Igor, para que ele possa coordenar os trabalhos agora pela manhã. E aproveito, mais uma vez, para agradecer a presença e reforçar o convite para o período da tarde também. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Fui pego de surpresa aqui com essa tarefa, que cabia ao André, nosso anfitrião aqui na Dulce, mas ele vai ter que dar aula. E, para nós, assim, a gente vai combinar aqui, de forma bem livre a questão do tempo, da exposição, porque nós viemos aqui foi para aprender. Muitos aqui estamos vindo de longe. Fizemos uma viagem, uma jornada pela cidade para poder chegar aqui. Alguns outros não puderam chegar, inclusive, por dificuldade mesmo, inclusive, para pagar o transporte. Então, um dos limites que a questão da tarefa nos impõe. A organização popular também sofre muito com isso. Dificuldade de reunir, às vezes, por conta dessa questão da tarefa. Então, a gente veio e foi para ouvir. Então, o tempo que for necessário, nós só temos que observar a questão mesmo do limite da fome, mas até 12h30 dá para aguentar bem. E aí a gente vai ouvir, e, sobrando tempo após as exposições, a gente vai abrir também para os depoimentos, as perguntas. É interessante também ouvir quem veio hoje aqui. Então, a gente começa com o nosso convidado de São Paulo, Luiz Gregório, e depois passa para a professora Mar. Obrigado pela oportunidade de falar uma vez mais sobre esse assunto, que já virou uma espécie de cachaça para mim, uma boa cachaça, diga-se de passagem, e sobre um assunto que, surpreendentemente, cada vez mais está se mostrando como um dos focos principais de discussão no país. Curiosamente, hoje vi no jornal, naquele de Fortaleza, 70% da população considera a questão da mobilidade o problema central. Isso vai se reproduzindo ao longo do Brasil como um todo. Quero agradecer, particularmente, a Dufse, pelo convite, ao pessoal das organizações populares, estudantes, meu abraço cordial ao MPL de sempre, e pela oportunidade que me deram de fazer essas considerações aqui. Eu quero dizer, preliminamente, que eu não sou especialista em transporte. E, aliás, sempre brinco que isso é uma condição fundamental, porque o dia que os problemas de transporte estiveram resolvidos, os especialistas perdem o emprego, não é verdade? Então, eu não sou especialista. Claro que isso é uma brincadeira, tenho aqui na mesa uma personalidade que é especialista em transporte, e, de fato, eu não sou. Eu sou quase que um comentarista a respeito da questão da mobilidade no Brasil, sobretudo do ângulo da questão política envolvida nisso aí. E nós já vamos chegar lá. A primeira coisa que eu quero considerar é a seguinte. A tarifa zero, se ela for discutida aqui, ela será um dos elementos da discussão, ela não é o foco dessa minha fala. Ela terá o seu lugar. O que eu diria que existe hoje necessidade no Brasil, e talvez aí a tarifa zero tenha adquirido essa força de estar o tempo todo sendo discutida e perguntada a respeito, talvez menos por ela mesma, mas pelo fato de que ela traz à tona uma discussão central no Brasil hoje, que é a questão da mobilidade urbana. Está muito mal resolvida no país, e não é de hoje. O que existe no Brasil hoje, a necessidade urgente de mudar o formato, para não usar uma palavra pedante paradigma, da forma pela qual se dá a mobilidade urbana no país. Primeiro, ela se dá prioritariamente pelo modo automóvel. E isso não é de hoje. Isso é uma construção histórica, que está fortemente imbricada com interesses econômicos muito palpáveis. E foi fortemente revitalizada, ou fortemente priorizada, sobretudo depois da segunda revolução industrial brasileira, na década de 60, quando inicia-se a indústria de automóveis no país. A associação de três elementos, a indústria petroleira, afinal de contas, tudo isso é movido a petróleo, a indústria automobilística e a indústria imobiliária, a associação dessas três forças econômicas, determinou, de uma certa maneira, aquilo que é o modo pelo qual se dá a mobilidade nas cidades brasileiras. Prioritariamente, através do automóvel. Que é, a um só tempo, transformado em alavanca da economia, não é por outra razão que se faz isenção de IPI para comprar carro, porque é para movimentar a economia do país. E, de outro lado, consequentemente, o menosprezo, se é que se pode dizer assim, pelo transporte coletivo. Até para que, nesta competição, haja um vencedor inequívoco, que foi, ao longo desses anos, o automóvel. Portanto, a primeira coisa que nós temos que discutir é como transformar esse modelo que aí está. Ou seja, transformar o transporte coletivo numa prioridade que ele não teve até hoje. De fato. Segundo lugar. Para que isto aconteça, é fundamental revermos o marco regulatório básico que existe no país a respeito do serviço de transporte coletivo. O marco regulatório, se é que eu posso dizer, é uma também construção histórica através do mecanismo da concessão dos serviços a empresas privadas. Nada contra, em princípio, que haja empresas privadas operando o sistema. Assim como existem empreiteiras construindo viadutos, prédios e edifícios públicos. Mas a forma e o formato pelo qual se dá a concessão do serviço público e transporte coletivo no Brasil está contaminada por uma série de equívocos. Um equívoco básico é as empresas têm na tarifa o fiel da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso faz parte do conceito de concessão. O serviço será explorado, vejam as terminologias utilizadas nos contratos de concessão, portanto, já é visto como uma atividade mercantil em si mesma, e, como contrato, sem dúvida, este contrato terá seu equilíbrio econômico-financeiro garantido pela tarifa. Portanto, o empresário passa a ter na tarifa o oxigênio do seu negócio. Curiosamente, é essa mesma tarifa que é o pesadelo de qualquer prefeito ou governante de plantão. Porque, periodicamente, obviamente, na medida que existem variações de custos e preços envolvidos nesse contrato, há que se rever o valor dessa tarifa. E, portanto, isso é um problema político complicado. Mais do que nunca sabem muitos prefeitos e governantes do Brasil que enfrentaram as manifestações agora do meio do ano. Para um terceiro personagem, que é o usuário, a tarifa é um fetiche também. Fetiche no sentido feitiço. Ela é um feitiço para o empresário, é um feitiço para o governante de plantão, e é um feitiço para o usuário. Porque todos os usuários de transportes coletivos têm colocado na sua cabeça, isso também através de uma construção histórica, como eu digo, não foi a cegonha que trouxe isso. Cegonha, felizmente, todos nós sabemos, não existe nesse sentido. Isso foi construído ao longo do tempo, pela qual o usuário é o responsável pelo seu deslocamento. E, por isso, ele deve pagar. Isto não caiu do céu. Isto foi sendo construído ao longo do tempo como uma forma pela qual as pessoas pensam. Exemplo típico disso é o dia de greve. Em que qual seria o comportamento racional de um usuário de transporte coletivo chegar no ponto de ônibus ou de metrô, ou o que seja, e, constatada a greve, volta para a cama para dormir e diz me avisem quando ficar pronto e voltar a funcionar. Mas não. Ele vai lá, ele vai disputar os lugares, porque ele não quer perder o emprego, ele não quer chegar atrasado ao emprego, ele não quer perder o compromisso que fez e assim por diante. E, passados dois, três, quatro dias, os setores econômicos da cidade todos vão começar a dizer para o governante, olha, para com esse negócio aí, porque a cidade parou de funcionar. E aí fica claro o papel que o transporte coletivo tem na cidade. Mas, de qualquer forma, isso vai indicar que o usuário de transporte está educado, no sentido clássico de educação de menininho, o menino faz assim, 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 assado, que é, olha, o deslocamento que a gente tem que fazer é você, viu? E, por isso, você tem que pagar, viu? E isso está na cabeça de todos nós. Então, há que mudar o formato do contrato de concessão dos serviços de transporte coletivos no Brasil. Por quê? Adicionalmente, quero fazer um comentário importante para vocês. E eu não me recuso de falar, às vezes, de problemas um pouco mais complicados, porque eu acho que a população tem que entender, sim. Porque, se ela não entender, ela vai ser embrulhada, ela vai ser enganada. Então, infelizmente, lamento, o povo tem que entender um pouco de tudo e entender seriamente, sim. E tem que estudar, sim. E tem que mergulhar fundo nas discussões, porque, senão, ele vai ser passado para trás. Então, me permito dizer que esse formato não pode ser feito sem o pleno conhecimento de vocês. Uma das coisas essenciais nesse contrato é que o mercado de transporte coletivo é o oposto do mercado de monopólio. Ou seja, no monopólio, o que você tem? Você tem um único fornecedor e várias pessoas querendo comprar. E, portanto, o monopolista vai dizer qual é o preço que cobra. Se você não quiser pagar, depois não compre e você fica sem o produto que você precisa. O transporte é o oposto. Ele é um monopólio do cliente. Ou seja, se você tem dez pessoas querendo fazer uma viagem, não adianta eu fazer uma competição de cinco empresas de ônibus para disputar a menor preço, digamos assim, se fosse a mercado, qual vai ficar para transportar esses passageiros. isso não é possível. Vai acontecer o seguinte, quatro dessas empresas vão à falência e uma delas vai transportar o passageiro. A médio prazo não vai ser possível manter essa concorrência. Ou pior, vai ter um monte de gente disputando nos lugares onde tem bastante passageiro, bastante rentável, e não vai ter transporte nenhum onde tiver poucos passageiros a transportar ao longo do tempo. Isso, as experiências que se fizeram em tentar resolver a mercado do sistema de transporte, deram com os burros na água. Experiências no Chile que foram feitas. Quem quiser, monta aí a sua empresa e sai disputando passageiro, competição, quem fizer o melhor preço, não deu nisso. 500 peruas disputando passageiro nos locais que tinha muito passageiro e nenhuma perua no lugar onde tinha poucos passageiros ou menos frequentes. E, na verdade, nenhuma delas conseguia sobreviver, porque, no final do conto, o número de passageiros é mais ou menos aquele mesmo. Então, dado isso, é importante saber que o contrato de prestação de serviço via transporte coletivo, no caso ônibus, eu estou falando mais genericamente, ele é um de mercado monopsônico, esse é o nome do mercado, e, portanto, feita a contratação da empresa, ela é a única que faz o serviço naquela determinada região. isso é sabido. No momento que isso acontece, ela passa a ser a monopolista da área, perceberam? Como ela tem, está envolvida na questão da determinação das linhas, na rentabilidade das linhas, a linha que dá mais passageiro por quilômetro da linha que dá menos passageiro por quilômetro e assim por diante, e como ela tem na tarifa a remuneração necessária para manter o seu serviço, isso dá aso, dá espaço para que as empresas de ônibus estejam imiscuídas na questão da organização das linhas, da frequência, da qualidade, dos tempos de espera, etc. E no limite pelo valor a ser pago por esse serviço. Perceberam? Esse modelinho é de capitania hereditária, sabe o que é capitania hereditária? Aquilo que existia lá no comecinho da Descoberta do Brasil, que o rei dava um pedacinho do Brasil para um cidadão que era o donatário e ele ficava dono daquilo lá, depois passava para o filho, passava para o neto e assim, ou cartório, antigamente era assim também, o Estado dava o cartório para o cidadão e ele ficava cativo daquilo lá, passava de pai para filho e assim por diante. Muito bem. Esta forma fez com que no Brasil, curiosamente, vocês vão ver, em todas as cidades as empresas que fazem transporte coletivo são sempre as mesmas, nos mesmos lugares, é uma coisa curiosa. Em São Paulo, por exemplo, tem nas zonas lá de São Paulo, tem empresas que estão há 80 anos. Entra concorrência, sai concorrência, é a mesma empresa que ganha, da mesma família, blá, 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 e é conhecido, todo mundo já sabe, ah, na região tal é fulano e tal, na outra é a família tal, e assim por diante. Por outro lado, além disso, eles se juntaram ao longo do Brasil. Existem empresários do Brasil que você vai aqui, não sei em Fortaleza como é que é, não conheço, mas conheço a empresa de Florianópolis que é sócio do mesmo empresário que, por sua vez, é sócio da empresa XYZ em São Paulo, que é da de Manaus, que é de não sei aonde, são grandes empresários, detentores de frotas gigantescas, 3, 4 mil, 5 mil ônibus no Brasil, associados em cada cidade a famílias locais. Isso montou, montou-se com isso um esquema que tem que mudar. Se não mudar isso, dificilmente se vai chegar a uma solução de transporte coletivo competitivo com o transporte individual. E aí entro na outra parte da minha fala. Ou seja, o transporte coletivo tem que ser competitivo com o automóvel. Isto significa o quê? Significa que ele tem que se assemelhar o máximo possível ao carro. Porque o carro, não tenhamos dúvida, ele tem coisas fantásticas. É uma grande invenção da humanidade. Aliás, eu quero deixar claro que eu não sou contra automóvel, não. Não demonizo o carro em absoluto. O que existe é que o uso do carro é outra coisa. O carro permite que você saia, faz o percurso que você determina no limite, a menos das mãos e contramãos. Você faz as paradas que necessitar, desce, faz uma coisa, assim por diante. Contrariamente ao transporte coletivo que você tem um deslocamento muito mais rígido. Você toma aqui e desce ali. E se quiser descer no meio do caminho, desce, mas depois anda a pé. E assim por diante. Portanto, eu tenho que assemelhar o transporte coletivo o máximo possível com esse bicho com quem eu quero competir chamado automóvel. Isto vai significar o quê? Um transporte abundante. As linhas de transporte coletivo vão ter que ser inteiramente repensadas. repensadas, sejam não só pelos técnicos, que não são detentores apenas do conhecimento, mas junto com as populações que têm vivências de anos e anos e anos sobre as dificuldades e facilidades e necessidades que eles têm. Então, essa associação é que vai determinar qual é o, vamos dizer, o leque, para chamar uma frase, das linhas de transporte coletivo. Estou me focando no ônibus primeiro, mas podemos depois discutir outros. porque o ônibus ainda é o grande transporte coletivo no Brasil. Ele transporta muita, mais de 60% via ônibus e em outras considerações chega mais do que isso. Então, uma vez feito esse leque de linhas de ônibus, assim projetadas, calculadas, com tempo de espera, etc., vamos ter que determinar a qualidade desse serviço, porque senão não vou competir com o carrinho que eu entro ainda hoje e chamava a atenção de um amigo que me deu carona, um casal amigo. A primeira coisa que eles fizeram quando entraram dentro do carrinho, estava muito carona, ele falou, por favor, liga o ar-condicionado, Benzinha. E ele ligou o ar-condicionado. Então, a frota que vai fazer vai ter que ter câmbio automático, vai ter que ter ar-condicionado, fortaleza, sem dúvida, pelas características climáticas da cidade, é óbvio que tem ar-condicionado. Vai ter que ter piso rebaixado, vai ter que ter nível de ruído controlado. Não dá para andar em ônibus que a gente não consegue conversar. Eu, por exemplo, quando eu ando em São Paulo com a minha mulher de ônibus, num ônibus que é encarroçado sob chassi de caminhão, pasme você, é coisa para transportar batata, não é para transportar gente. Eu não consigo conversar com ela porque o nível de ruído é enorme. Aquele motor horrível lá dentro do ônibus com câmbio, cada arranque, freada. O próprio motorista, depois de um certo par de anos, fica com problema na coluna, problema de esterilização por excesso de calor do motor. Um horror. Então vamos ter que ter todas essas especificações. Muita linha de ônibus, muita qualidade nos veículos, e portanto o que vai acontecer? Esse transporte vai custar caríssimo. Não vai ser absolutamente acessível a quem mais precisa desse usar. Ou seja, para ele completar ser competitivo com o automóvel, ele vai ter, além de preencher, ser abundante, ele vai ter que ser de muita qualidade, ele vai ter que ter velocidade, e aí vamos discutir como é que ele vai transitar na cidade através dos corredores, etc., faixas exclusivas, e isso vai ter que ser completado por uma outra parte, ele vai ter que ser barato, porque a parte mais sensível do corpo humano, sabem os senhores, é o bolso. E se ele não for barato, ele pode ser tudo isso, mas ele não vai competir com o outro. Portanto, nós vamos ter que ter uma mudança desse paradigma, desse formato, que é, de um lado, muito investimento, de um lado, muita qualidade, de outro lado, custeio disto tudo, senão, não vai ter. Ou seja, tem que ter subsídio, sim. E isso não está sendo nada de inédito. Nas grandes cidades do mundo, o nível de subsídio é altíssimo. Paris, se me permitem falar da França, é 80%. Na média americana, 60%, 50%, 60%, em outras cidades, 60%, 70%, na Argentina, 50%, ainda que a Argentina não seja nenhuma maravilha. Mas, no Brasil, a média de subsídio, não sei se sabe dos senhores, é da ordem de 12% a 15%, baixíssima em relação ao resto dos países. Então, quero dizer com isso que temos que transformar a questão da mobilidade num problema a ser resolvido mediante a mudança radical das questões que estão aí colocadas, que eu procurei mostrar a vocês. Ora, mexer no paradigma de contrato, ou no formato dos contratos, mexer na forma de custear um serviço de alta qualidade mediante recursos do Estado, significa, meus amigos, nem mais nem menos de que tapa e bofetão, briga, disputa política, lamento informar-lhes, não há outra forma que eu conheça que não seja essa. Claro, tudo com muita dignidade, com muita organização, sem vandalismo, porque não sejam acusados de vândalos, mas é disputa política, que passa pelas várias faixas de uma disputa política, seja no movimento de rua, seja nos movimentos partidários, seja nos movimentos institucionais, porque essa disputa é feroz, porque ela envolve muitos e muitos milhões de reais. Não é à toa que vocês, ao ligarem a televisão, vão ver um anúncio de venda de carro a cada três minutos. E, obviamente, esses carros estarão sempre sendo lindos, maravilhosos, e andando em ruas sem congestionamento. Jamais viram. Ou com uma família feliz, família feliz, o cachorrinho, papai, mamãe, passeando, etc. O que é, obviamente, um instrumento de venda, de propaganda. E isso nos remete a uma outra questão do transporte e da mobilidade no Brasil, que é, vai ter que ser feita propaganda da vantagem de andar sob transporte coletivo. Claro que eu não posso fazer propaganda disso hoje, porque eu não vou convencer ninguém, através de uma propaganda que eu vou ter que mostrar, migre para um sistema que é ruim, barulhento, desconfortável, etc, etc. Então, vai ter que também ter uma disputa política na questão de fazer a propaganda competitiva com o automóvel. Tudo isso, tudo isso, gente, é que eu quero resumidamente dizer a vocês que é uma disputa política. Isto não vai cair do céu. Por quê? Porque se você tira IPI do carro, vende mais carro. se você tira, se você financia aquisição de automóvel a 60 meses, você estimula a compra de carro. Nem digo da moto, nem digo da moto que é uma fábrica de tormento, não para a cidade, sobretudo para os usuários. Não sei se vocês sabem, na cidade de São Paulo morrem dois motociclistas por dia. e mais de 30% dos leitos de UTI de São Paulo são ocupados por jovens estropiados. Sociedade louca essa, não é? Parar um minuto para pensar é uma questão de loucura coletiva permitir-se chegar a uma situação dessa. E isso tudo por quê? Porque realmente sai mais barato andar de moto. Esse, então, nem se compara quando comparado ao transporte coletivo. O risco, etc., é problema que vai ser resolvido pelo motoqueiro. A disputa do espaço urbano me remete agora a uma outra questão que a mobilidade coloca. As cidades brasileiras, eu posso dizer isso a vocês, eu tenho 77 anos, então eu vivi numa outra cidade brasileira. Uma cidade brasileira que tinha outro tipo de sistema viário. Esse sistema viário era ocupado de outra maneira no espaço público em geral. Em que pese o fato de que no Brasil temos a trágica tradição das calçadas indecentes. As calçadas para pedestres no Brasil são, em geral, indecentes. E pior, com poste, coisa no meio, não dá para passar. O cadeirante que se vire, como é que anda de cadeirante numa calçada brasileira? É um absurdo. Então, há que ter uma outra questão a ser discutida, é que não só esse transporte coletivo tem que ser prioritário com essas coletíricas que eu apontei, como o espaço da cidade tem que ser repensado para o pedestre, para a bicicleta, para a moto, e assim por diante. E para o skate, por que não? Porque ele hoje é ditatorialmente ocupado pelo carro. Um carro ocupa, tem várias tabelinhas, isso vocês podem ver por aí, mas um carro ocupa aproximadamente um cidadão de automóvel ocupa dez vezes o espaço que ele ocupa dentro de um ônibus, por exemplo. Grosso modo falando. Dez vezes. Então, não haverá espaço viário para acomodar todas as pessoas dentro de um carro. Insanidade essa de querer resolver problema viário de congestionamento aumentando o espaço disponível. Tem três faixas avenidas, faça-se quatro. Todo mundo sabe, especialistas poderão confirmar isso, que passado um certo tempo, dá uma melhorada quando você fez a nova faixa, aí todo mundo descobre que aquela via que era congestionada deixou de ser congestionada, ela passa a ser linha de desejo de uma opção de outras pessoas e daí a pouco ela fica congestionada. E aí você tem que fazer a quarta faixa e a quinta faixa. A marginal de São Paulo foi assim, ela começou com duas, ela está com sete e está congestionada. E faça um dez, ficará congestionada. Isto não resiste, digamos assim, nem mesmo a um mínimo de racionalidade que supostamente os seres humanos têm. Isto revela o quanto os interesses econômicos sobrepõem-se até mesmo à chamada racionalidade. Mas quando isso acontece, não é pela racionalidade que nós vamos vencer, só. Racionalidade vamos ter que ter, vamos ter que entender do assunto como a gente está tentando fazer aqui. Mas depois a gente vai ter que partir para a disputa política efetiva, que é assim que funciona. Não é por outra razão que os investimentos são dessa maneira, priorizando, de um certo modo, o transporte individual. Eu não quero entrar no mérito de outras discussões que se colocam no Brasil hoje, porque há uma, queria fazer dois comentários. A catraca. A catraca é um instrumento medieval. sinceramente, eu sinto vergonha de um país que ainda tem catraca dentro de ônibus. E quando não é a catraca eletrônica, é aquela catracona velha. É um horror aquilo. Você sabe qual o nome daquilo em francês? É torniquete. Parece um torniquete mesmo, uma coisa para fazer o sujeito sofrer mesmo. É uma coisa... Não entendo como é que é a sexta economia do país, ou sete do mundo, ainda tem a catraca dentro dos ônibus. Isso é uma coisa... E fora também. Não me venha com essa história de que agora, de repente, todo mundo descobre que a sexta maravilha do mundo é botar a catraca para fora do ônibus, que assim... Mas é a catraca do meu jeito. A catraca é uma forma absolutamente ultrapassada de fazer. Hoje, os controles tecnológicos permitem outros modos. ou então adotem-se a famosa auditoria, como é usada em várias cidades da Europa. De vez em quando entra um fiscal e checa para ver se a pessoa pagou ou não pagou. E quem não pagou e está lá dentro, então vai ter uma multa do tamanho do bonde. Isto para não dizer que, mais sensato ainda, mas essa é uma outra discussão, é acaba com esse negócio de cobrar tarifa. A ninguém passa pela cabeça o lixeiro em passar na casa de vocês de manhã cedo, tocar a campainha, e pesar o lixo e ver se tem troco, quanto é que custa, se paga com cartão, se já tem durabilidade de três horas ou não tem três horas de coleta de lixo, sei lá. Insanidades desse tipo, eu chamo de insanidades porque realmente parece que vivemos numa época medieval ou idade média em matéria de determinados assuntos. Hoje já existem estudos em vários países do mundo discutindo se às vezes não é mais econômico não cobrar nada do que fazer complicados sistemas de cobrança e controle de cobrança, câmaras de compensação e queijandos dessa natureza. Então, quero mostrar a vocês o tempo todo que nós estamos fazendo uma conversa sobre uma questão complicadíssima, que tem uma história que está profundamente sedimentada na cultura brasileira e que agora começa a ter chance de mudar. Mas atenção, eu sou brasileiro tanto quanto vocês e portanto eu dizer isso não estou ofendendo ninguém, mas o Brasil tem uma tendência sei lá se histórica ou não a solução meia boca. Tudo meia boca. Tudo faz meio pela metade, não faz inteiro. Eu, por exemplo, não consigo entender, eu tenho um grilo por exemplo com um banheiro público, eu não consigo entrar em um banheiro público raramente que ele esteja limpo, em ordem, tenha papel, tem sempre alguma coisa meia boca ali que me dá uma irritação em falar mas como é que nós povo brasileiro não conseguimos fazer isso direito? Porque nós temos uma tendência à solução meia boca. Então, é possível que agora e esse é um cuidado que teremos que ter, o assunto mobilidade está na pauta, mas cuidado com as soluções de meia boca que vão pintando por aí. E eu já aponto algumas. Quero deixar claro. Por exemplo, se o Estado brasileiro tem uma crise financeira e tem, tanto que ele pede dinheiro emprestado, a dívida pública, isso significa que o Estado não tem dinheiro suficiente para fazer tudo que precisa dele. Ele precisa pedir dinheiro emprestado. Muito bem. ao mesmo tempo, a solução que está aparecendo agora é isentar transporte coletivo de imposto. Eu não tenho nada contra a isenção do imposto sobre o transporte coletivo. Desde que ele seja compensado na outra ponta por uma arrecadação adicional. Porque senão é insanidade, gente. Eu vou fazer um Estado que já tem crise financeira aprofundar essa crise. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. a tendência de isentado imposto sobre serviço nas prefeituras. Agora, o regime especial de imposto sobre transporte coletivo urbano aprovado pelo Senado, que está a sanção da Presidenta da República, que vai custar nem mais nem menos do que nove bilhões de reais ano aos cofres públicos. Ou seja, é o financiamento feito com o sinal trocado. É o feito... Eu quero financiamento de outro jeito. Eu quero financiamento. que seja com mais recursos do Estado. E mais recursos do Estado vai passar necessariamente por mais arrecadação. E mais arrecadação do Estado, lamento informar-lhe, informar, não a vocês, aos que têm muito dinheiro, que passa por reforma tributária, sim. Porque os tributos do Brasil são insanamente pouco distributivos. Nós temos uma carga tributária fundamentada ainda no modelo da ditadura de 1966. foi manantado sobretudo os chamados impostos indiretos, pelo qual paga igualmente o imposto o que ganha pouco e o que ganha muito. O que está errado, imposto tem que ser sobretudo sobre propriedade, impostos chamados diretos, IPVA, imposto sobre propriedade de veículo, imposto sobre propriedade territorial, imposto sobre a renda e assim por diante. Meu filho, que mora em Montreal hoje, ele paga 45% de imposto de renda e não tem um salário do outro mundo. A faixa mais alta no Brasil é 27,5%. Outra, se você emprestar dinheiro a juros, depois de 18 meses sobre o que você ganhou de juros, você paga sabe quanto de imposto de renda? 15%. Alguma coisa está muito extravagante nesse país. E essa discussão vai ter que ser feita. Ou então se adotarão as soluções meia boca, que no limite vão custar na outra ponta. Se o Estado abre mão de imposto sem ter a necessária consequência do outro lado, ele... Eu estou deixando de lado discussões a respeito de mau gasto, etc., que é uma outra discussão. no limite ele vai ter um outro problema financeiro. Eu outro dia vi o governador de Minas Gerais, o Anastasia, dizendo que já está sentindo diferença no fundo de participação do Estado e fundo de participação do município, fruto das políticas de isenções tributárias que estão ocorrendo desabradamente no Brasil. Então agora vai ocorrer essa do transporte coletivo e assim por diante. Ou seja, no limite, se não tomar cuidado, fica tudo mais ou menos como está, sendo que o custo disso vai ser novamente distribuído entre todos nós. Então, mais uma razão pela qual eu digo a vocês, a luta não pode parar um minuto sequer, porque a tendência é a solução meia boca, ou seja, a solução que faz com que tudo mude para que tudo permaneça como está. então era um pouquinho isso que eu queria colocar para vocês sobre a questão de transportes coletivos e é claro, nas perguntas e debates a gente vai poder explicar um detalhe ou outro a mais, mas basicamente era isso aí. Muito obrigado, qualquer coisa à tua disposição. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao convite. Como, Maria? Eu vou sair e eu vou para um debate sobre o mesmo assunto agora na Rádio Público. Então, ao sair, eu queria lembrar que segunda-feira às 16 horas nós teríamos um debate lá na reitoria promovido pela luz e pelos funcionários e estudantes pela próxima reitoria sobre a questão de comporre a mobilidade urbana em Fortaleza. Então, é a maior importância. Segunda-feira às 16 horas lá na Rádio Público. Obrigada. 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 Bom, então, eu gostaria de agradecer o convite da Adolfse e dos movimentos populares de estar aqui hoje discutindo essa questão. E eu colocaria inicialmente, para vocês verem, a questão política é fundamental, ela está por trás de tudo que a gente faz na vida. Interessante, quando eu fui a Paris, eu fiz doutorado lá e pós-doutorado na França também, e então, eu fui direto visitar a Bastilha, que eu achava que a Bastilha eu tinha que visitar porque ela é o símbolo da Revolução Francesa, não é? A queda da Bastilha. Sabe o que foi que eu encontrei lá? Um monumento, um obelisco de uns 30 metros de altura e nada de Bastilha. Sabe por quê? A Bastilha tinha sido demolida pelo pessoal, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que demolir certas estruturas, a gente tem que demolir certas prefeituras, eu não estou dizendo que eu sou pela luta armada, mas pela total mobilização popular, porque a gente só vai mudar o que está aí a partir de uma mobilização popular pacífica e inteligente, realista também. Então, nós não temos nenhum representante do poder público aqui hoje, executivo, apenas o legislativo, João Alfredo está aqui, como sempre, batalhador, e então a gente pode em outro momento chamar o poder público, o prefeito, seria ótimo se ele pudesse andar de ônibus pelo menos uma vez na vida, os filhos dele, governador, usar o sistema de saúde pública que a gente tem, a educação, os filhos fossem obrigatoriamente para os colégios públicos, porque o povo vai para esses lugares todos, o povo pode andar feito sardinha em lata dentro de ônibus, quente, com itinerários absurdos, mas a elite não. Então, na minha tese de doutorado, eu estudei justamente a questão política dos transportes, porque o transporte é do jeito que é o transporte urbano em Fortaleza. E eu percebi que a gente tem cinco classes geralmente de renda, a classe A, a classe E. A classe E, ela quase não se mobiliza, ela é o povão. A classe A anda de helicóptero, elite, a classe B é uma classe média elevada, C e tal. Então, como a classe E não tem poder de mobilização, ou muito pouco, então, ela é refém do sistema que está hoje implantado no mundo inteiro. E agora, como ela está se organizando, então, ela passará a deixar de ser refém. Mas, enquanto ela não se organizar, ela seria refém como tem sido. Se faz modelo de transporte, como o meu antecessor colocou, baseado no automóvel. Eu também não demonizo o automóvel, não, porque eu tenho e nunca vou deixar de usá-lo. Agora, para que eu quero usar o automóvel? É o modelo americano e o modelo europeu. No modelo americano, você dá uma ênfase total no automóvel e não dá ênfase ao sistema de transporte público. libera a verticalização das cidades e fica esse conflito tremendo entre o espaço viário, que nunca será suficiente para acomodar a demanda de automóvel. E temos o modelo europeu. Qual é o modelo europeu? É a horizontalização das cidades. Você não incentiva que se construam prédios de dez andares, nem de dez andares. A cidade de Paris tem cinco andares. Vocês podem colocar no Google Earth e ver. Londres tem dois andares. Então, ela se estende no horizonte e não verticalmente. Com isso, você pode andar na principal avenida de Paris, que é o Champs-Élysées, às cinco da tarde e não tem congestionamento. Então, a gente tem uma urbanização que não é degradante, anárquica e galopante como é a nossa. Totalmente entregue à especulação imobiliária. Por outro lado, os americanos têm o automóvel como base da sua mobilidade e os europeus não. Eles têm o automóvel como complemento. Então, nas viagens que são para trabalho, que é a grande maioria das viagens que a gente faz, eles usam o transporte público, de boa qualidade. E, à noite, nos fins de semana, nas férias, eles usam o transporte individual. Esse é o modelo que a gente deve adotar no Brasil. Então, a gente tem que parar com especulação imobiliária aqui nessas cidades e aí a gente não vai parar assim, porque existe toda a mobilização do outro lado para que isso não aconteça. A indústria automobilista, a petrolífera, é um poder inimaginável, não é? Vocês viram as guerras que são feitas aí na Fagnestão, por causa do gás no Iraque, por causa do petróleo. Então, o peso deles é inimaginável. Talvez a gente nem imagine qual é o peso que eles têm, como querer determinar a nossa história. Então, o que a gente pode fazer, que é bem prático mesmo, é a gente dizer, e se realmente todos nós aqui se tivermos dinheiro a gente vai comprar um automóvel, é ou não é? Então, não sejamos hipócritas. O que eu quero é propor um modelo em que o automóvel seja ordenado o uso dele e se dê a opção de pessoas fazerem os seus deslocamentos para trabalho através do sistema de transporte público. Porque aí a gente vai lendo, a gente vai ouvindo música, a gente tem ônibus com ar-condicionado como propõe o colega, a gente não vai feito o sardinha em lata como a gente vai hoje, as pessoas vão hoje. Então, eu creio que se a gente se mobilizar por um transporte, um novo modelo de transporte urbano em que o automóvel complementaria as viagens para lazer, para compras, e a base do transporte de trabalho, que é 70% das viagens que são realizadas no área urbana são mais ou menos para trabalho, nessa hora. E é nessa hora que o sistema é mais solicitado, onde você tem um volume enorme de viagens na rua. Então, se a gente tiver um bom sistema de transporte público, a gente não vai ter um volume muito grande de automóvel. embora aqui no Ceará seja um pouco difícil, porque nós temos uma mentalidade muito elitista. Não é à toa que nós temos a segunda frota de veículos importados do Brasil, não sendo um estado que tem tanto dinheiro. O pessoal se endivida tudo para ter uma aparência e a essência deles se endivida, mas eu tenho a minha Hilux e tal. Então, eles só vão mudar para transporte individual se realmente for bom. e o que é ser bom? Bom é ter uma boa qualidade. E o que é qualidade? É conforto, é segurança, é um percurso que não seja muito longo, como desvios inimagináveis. Então, a gente pode chegar agora para a mobilidade como resultado de mudanças nesse modelo que a gente tem. Porque se a gente não mudar a forma da expansão urbana, a gente não vai ter um transporte que a cidade, você sabe, a gente não pode construir novas vias, como colocou o meu colega. Mesmo que a gente coloque, a gente não vai conseguir acomodar o automóvel para viagens de trabalho. Foi isso que os europeus chegaram à conclusão na década de 50, quando eles começaram a fazer os grandes estudos de transporte urbano. Um deles, a referência, é o Traffic in Towns, que foi feito na Inglaterra na década de 50. Mostrou que a posse do automóvel estava crescendo assim, vertiginosamente, porque o pessoal estava com renda e estava comprando o automóvel. E o ônibus estava caindo assim, o metrô e tal. O que foi que eles fizeram? Eles equilibraram. Então, hoje, você tem o transporte de ônibus e metrô, as pessoas utilizando o transporte urbano, público, automóvel para as viagens complementares. tudo isso foi reestruturado, foi estudado, foi adequado. E, se vocês forem lá, vocês vão ver a cidade funcionando normalmente. Vocês não vão ver ônibus cheio de gente, vocês não vão ver essas catracas que fazem as pessoas terem pouco conforto. O sistema de cobrança é um sistema inteligente, tem a fiscalização. casualmente, eu voltei agora de um mês na Europa, passei um mês, estive em Paris, estive em outras capitais europeias, Tchecoslováquia, Hungria, Croácia, Bósnia, a Europa central, do leste. E eu não vi catraca em lugar nenhum. Agora, eu vi fiscalização, dizendo assim, entre e valide. Porque você não pode querer entrar, aí a gente entra em uma questão polêmica, que é a questão do passe livre. não é real. Não é real. A gente não vai conseguir passe livre. E o governo tem todos os argumentos para não conceder. Porque, se é insano você desonerar as empresas de pagar EPI, e foi dito que elas não, os impostos são a única forma que o governo tem de arrecadar dinheiro para investir em todas as áreas, educação, saúde, transporte e tal. Então, de onde que ele vai arrumar dinheiro para pagar tarifa zero se a gente tem mais ou menos um milhão de viagens por dia de ônibus aqui? E, mesmo que ele tire, vamos dizer, a pressão é suficientemente elevada e ele vai ter que tirar. Aí ele vai tirar da educação, de as outras áreas que também são importantes. Não existe tarifa zero em lugar nenhum do mundo. Não existe. Agora, subsídio existe. Paris tem subsídio. mas ele tem subsídio depois que for reestruturado tudo. Porque itinerários muito longos são custos que são desnecessários, não é? Então, a gente vai primeiro arrumar todo o sistema de transporte, abrir essas câmaras tarifárias, abrir essa planilha tarifária, ver quais são os custos, não é? Nos organizarmos para fazer face a esses empresários que vêm lá do Rio. A gente sabe, eu sei a gênese deles, porque eu trabalhei na Secretaria de Transporte do Rio. Eu posso até dizer nomes, eu não sei se é prudente, eu não sou muito medrosa, mas eles têm um poder muito grande, entende? E eu posso virar um alvo para eles, com certeza. São Paulo já morreram pessoas por causa disso, não já? Entende? Então, eu sei qual é a gênese deles. Eu sei perfeitamente quem eles são, os empresários de transporte. E do que eles são capazes, eu não sei. Então, eu digo para vocês o seguinte, que a gente tem que pensar num novo modelo de transporte urbano. Aí a gente chega em Fortaleza. Qual é o transporte que a gente tem? Qual é o transporte que a gente quer? A gente tem órgãos totalmente inadequados. A gente tem uma ETOFOR, uma AMC, que não cumpre os papéis que deveriam cumprir. A ETOFOR, ela não tem um corpo técnico suficientemente forte nem adequado para estudar. Os órgãos de planejamento foram sucateados, João, você sabe disso, planejamento de Fortaleza praticamente inexistente. Então, o planejamento urbano quase inexistente. A Câmara de Vereadores conivente também, com muita coisa, aprovando coisas que não era para aprovar. E como é que muda isso? Só muda demolindo a Bastilha. Tem outro jeito? Não, pessoal. Não tem outro jeito. É como ele falou, o meu colega falou, não é do céu que vai cair isso. Ele vai brotar da nossa mobilização, eu digo nossa, porque a universidade também está do lado de vocês, não poderia ser de outro jeito. E eu me coloco à disposição de ser uma espécie de assessora, consultora, o que vocês quiserem, vocês podem contar comigo. Embora eu não trabalhe mais na parte de transporte urbano, de tão frustrada que eu fiquei, de passar a vida inteira propondo soluções que nunca são implementadas. Então, eu me zanguei e falei, aqui eu não trabalho, mais. Agora, o conhecimento a gente tem de épocas passadas e também porque a gente está sempre estudando. Então, o que a gente precisa hoje em Fortaleza? A gente precisa exigir do governo um novo modelo de transporte urbano. Um modelo de transporte urbano baseado no ônibus e no metrô ou no transporte sob trilho. Um transporte sob trilho sem muito protocolo, porque você vai em cidades como Zagreb, como Praga, você vê o tramway, que é o bonde moderno, na rua, ele tem uma faixa exclusiva e as pessoas atravessam a nível, não tem protocolo nenhum. Quando ele chega, ele tem uma capacidade de transporte muito grande, porque ele é muito grande e também o embarque é simultâneo, embarque e desembarque. Então, não demora quase nada para você embarcar mil pessoas num tramway. Ao passo que um ônibus, não. Para sair um, você tem que ir, o outro fica esperando, aí fica aquele efeito de congestionamento. Então, se a gente quiser, tecnicamente, tem solução. E são simples. Não são soluções, não precisa ser solução muito complicada, não. Agora, precisa ter compromisso, vontade política, pressão política, manifestação. Isso daí, vocês têm que intensificar cada vez mais, porque não é, não são eles que vão, eles como legítimos representantes do capital, agora eu vou falar a palavra certa, que todo mundo sabe, e legitimando, querendo legitimar o que o capital quer, como construção de aquário que não era para ser construído, não é prioridade para a Fortaleza, centro de convenção no lugar errado, ponte do cocó, que é um absurdo, porque eles são os dignos representantes deles mesmos. Nós não estamos nessa equação deles, vocês entendem? Nós não fazemos parte dessa equação, entende? Nós somos complicadores da equação, ou seja, a gente que é a maioria, a gente passa a ser massa de manobra do capital se a gente não se estruturar, não é? E a gente tem meios para se estruturar, vocês estão aí, a universidade está aqui, ela pode ajudar bastante, e temos ajudado quando a gente é procurado, sempre a gente, eu particularmente tenho me mantido à disposição. E então, o que a gente tem que propor para a Prefeitura de Fortaleza? A MC e a Tufo, reforma nesses dois órgãos. Qual é a estrutura que a MC tem hoje? Ela não vai à rua para ver o que está acontecendo, e sim para multar, a gente sabe disso. Então, poderiam eles trabalhar de helicóptero, poderiam eles ter o Google Earth, poderiam eles dividir a cidade em várias áreas, como a gente já tem as secretarias executivas, João Alfredo, cada uma delas poderia ter uma equipe de engenheiros de tráfego localizados nas próprias secretarias de transporte também. Em vez das pessoas terem que ir ao órgão, o órgão se descentralizava, sabe? E ficava mais fácil, porque já está próximo daquela, dos habitantes de Mersejana, dos habitantes de Antônio Biserra, eles seriam mais localizados, e teriam um contato mais direto com a população, vendo o que a gente precisa. Precisa imediatamente de uma pesquisa origem e destino. Porque, olha, desde 83 nós não temos pesquisa de origem e destino. O que é que isso faz? 30 anos, 83 Fortaleza tinha 800 mil habitantes, hoje ela tem 2,5, três vezes mais, e a gente não sabe de onde as pessoas vêm, para onde elas vão. Aí a gente vai remendando, puxa a linha para cá, puxa a linha para lá, e de fato fica uma coisa totalmente deformada. A minha funcionária que mora no conjunto de José Walter, ela demora uma hora e meia para chegar no trabalho. Sabe qual é o percurso dela? Ela vai da casa dela a pé, pega um ônibus que vai ao terminal de Parangaba, quando ela está para o outro lado, oposto, de Parangaba ela vem pela João Pessoa, que é a avenida da universidade, pega Antônio Pompeu, e vai para o lado. Então ela faz isso. Na volta ela faz também isso. Só que na volta é aquele inferno na avenida do imperador, que voluma tudo que é ônibus ali, e ela tem que estar sorridente para o marido, para os filhos, e ela tem que ser gente também, porque ela não é só trabalhadora. E como é que isso acontece? Não pode acontecer. A gente fica cansado, a gente fica estressado, a gente fica sem paciência, não é? E pode ser de outra forma, pode ser de outra forma, e pode ser de forma pacífica. Não precisa quebrar nada, não. Agora, a gente não pode desistir. A gente tem que perseverar, sabe? E tem que ter muito cuidado para não ser embrulhado, como o meu colega falou. E por isso que vocês têm que ter uma assessoria boa e digna, como temos aqui um representante que eu sempre gosto de citar, porque é uma referência para essa cidade, o João, todo mundo sabe disso. Então, a reforma é, no planejamento da cidade, essa luta contra a especulação amaboliária, a reforma da própria base que o governo tem para transportes, a uma reforma da Etofor, uma reforma, vamos dizer, da estrutura dela, uma qualificação e respeito aos profissionais que estão lá, porque eles são absolutamente vulneráveis, não sei se vocês sabem disso, esse prefeito que chegou, demitiu, acho que foi 800, da Etofor e da AMC, contrata sem vínculo, sem concurso, não é? Então, as pessoas, olha, eles têm que ir para a rua fazer campanha, você sabe, pessoal? Eles têm que agitar as bandeirinhas, porque senão eles podem perder os empregos deles, não tem assim aquela, como que chama, garantia que a gente tem quando faz um concurso público e não está ali, por favor. Então, como? Como? Isso? É. Também. Isso? Eu não povo o PT, não. Eu não povo o PT, porque a verdade tem que ser dita, a gente não precisa ser agressivo, mas ela precisa ser dita. Não é? Nós estamos dizendo isso para consertar. eles também. Eles fizeram isso, sim, a gente sabe que eles fizeram. E o pessoal do Metrofó também faz. O pessoal do Metrofó também faz. Eles têm que ir para a rua. Não é que eles perguntam se quer, não, eles têm que ir, senão você perde o seu carro. Isso é o cúmulo do abuso de poder, não é, pessoal? Então, essa reforma, agora, concursados, eles não teriam vulneráveis a isso. O reitor pode chegar para mim, Marta vai fazer campanha, ele jamais faria isso, para começar. Jamais. Mas se ele fizesse, eu dizia, não vou não. E não acontecia nada. Eu sou concursada, não é? Então, a gente tem que dar dignidade aos profissionais que trabalham na MC. Eles, é uma rotatividade, pessoal, que vocês não podem imaginar. Eles fazem mestrado lá com a gente, de transporte, nos dois primeiros anos deles, eles ficam lá porque é muita experiência. E depois eles vão embora. Então, nunca tem uma equipe que seja uma equipe que vai resolver os problemas mesmo, porque na hora que eles estão mais aprendendo tudo, eles vão fazer doutorado, viram professor da UFC, e aí nunca tem uma base profissional adequada. Entende? Então, a gente tem que estar de olho na composição, organização dos órgãos de transporte, a MC Etofó. O Metrofó, a gente tem que ir lá e cobrar. Cadê o dinheiro do Metrofó? Para onde é que ele foi? Por que esse Metrofó está aí há 30 anos e que vai fazer em 2015 e não tem linha nenhuma funcionando ou tem funcionando? Onde é que foi esse dinheiro? Quantos empregados tem aqui? Vocês vão ficar pasmas de ver quantos empregados tem lá. Olha, lá tem empregado que vai para lá como se fosse aquela coisa dondoca mesmo, que não quer trabalhar. Eu conheço bem o Metrofó. Viu? Conheço, tem aluno meu que fez mestrado e ficou com o olhinho brilhando e disse assim, professora, agora eu vou ser assessor do presidente do Metrofó. Eu fiquei quieta. Passou dois anos, ele chegou para mim e disse, professora, eu estou saindo do Metrofó. Deprimido. E disse, por quê? Porque eu não aguento, professora. eu não aguento. E ele falou uma coisa que eu não sei se eu posso falar em público. Ele falou que o Metrofó não termina porque não interessa. Porque se terminar, como é que fica as campanhas? Agora, ele falou isso de dentro. Entende? Que é diferente da gente falar com conhecimento de causa. Isso é grave, não é? Não é? Não é? ui? E aí, não é? E esse metrófone aí, que é a empresa responsável por fazer a indenização e a remoção de milhares de famílias ao longo do VLT. Eles são responsáveis pelas remoções do VLT. Daí você tira, não é? Mas vamos lá. Vamos continuar, depois a gente faz as perguntas, não é? Isso, isso. Ela vai concluir, está certo, pessoal? Então, olha, para concluir, eu posso dizer para vocês que a mobilidade é o resultado de uma série de fatores. Você não tem mobilidade sem compromisso de organização do sistema de transporte, porque ela é o fim, ela é o produto de fatores políticos desses, administrativos, de planejamento, de operação, gestão e controle. Entende? Então, você pode ter um dimensionado, um belo sistema de transporte e não ter controle dele. Aí ele começa a ser superlotado, os anjos não cumpriram o horário, não é? Então, tem que planejar direitinho, tem que operar direitinho e tem que, como dizer, acompanhar. E tem que redimensionar. Só um minutinho, João. A cidade... Ah, está. Está. Está certo. Então, quer dizer, a gente... Está combinando aqui. Ah, está. Então, é porque eu não sei falar, se tiver alguém falando, aí eu perco o meu raciocínio, que já perdi, por sinal. Então, eu vou retomar. Sendo a mobilidade de um produto, então a gente tem que agir na parte política, na parte administrativa, na parte de planejamento, na parte de operação, de gestão, de controle. A gente não pode agir numa só. Se a gente se mobiliza politicamente, eles mudam o sistema. Aí o sistema não opera direito, começa a voltar a todos os problemas. Então, tem que ser uma conjugação disso. Por isso que também não é de um só. Não é só da prefeitura, não é só do movimento popular, mas envolve a todos, inclusive nós da universidade. Então, para não prolongar mais, eu encerro aqui e à disposição de vocês para qualquer pergunta. Obrigada. A gente vai começar a pegar as inscrições. Inscrições para perguntas, para depoimentos. E aí o João Alfredo já tinha pedido. Já foi o primeiro a se inscrever, depois o companheiro André. É, ele vai ter que fazer uma fala ali fora. Está ok, depois o André, pronto. Obrigado. Então, bom dia. O meu nome é André Carneiro. Eu faço parte da Rede Global Achoca de Empreendedores Sociais. A gente está presente em 72 países com uma simples missão, entender que cada um é agente de mudança e com uma visão que a gente pode gerar uma nova infraestrutura para o setor cidadão. Diante das discussões da mobilidade aqui em Fortaleza, por viver aqui desde que nasci, mas pude viver em Curitiba há alguns anos, estar no Chile, estar em Bogotá, podendo experienciar algumas inovações em relação às cidades inovadoras, dentro da Conferência Internacional de Cidades Inovadoras. A gente tem, em Fortaleza, esse ano, a possibilidade de ultrapassar um milhão de automóveis na frota de veículos daqui. Ampliar as vias, ampliar a construção de viadutos para o uso exclusivo do carro, dessa nossa força dominante de modal, que, como o professor Luiz bem falou, a gente vem com uma tríade fortalecida da indústria automobilística, petrolífica e imobiliária. Então, eu somo a essas três indústrias, também a indústria de medicamentos, a indústria da saúde, porque, quando se gera essa deficiência na qualidade de vida da população, a gente gera um impacto também na saúde. Então, a gente perde espaços de convivência na cidade, a gente perde espaços verdes. Quando a gente fala de uma cidade como exemplo, como a professora Marta nos citou a respeito de Curitiba, a gente tem o urbanista Jaime Lerner construindo, em 10 anos, 18 parques. Parques como pedreiras, anteriormente assim eram utilizadas, áreas devastadas, antigos lixões, e construindo o primeiro aterro sanitário funcional do país, da América Latina, que é o aterro da Caximba, desativado agora em 2009. Então, assim, são alguns depoimentos que eu estou querendo trazer, porque, para a mobilidade urbana, a gente precisa estar pensando realmente em qual modal a gente pode priorizar na cidade. É minha escolha pedalar, caminhar e pegar carona. Há alguns anos, uso a bicicleta como módulo principal de transporte. E aí, dentro disso, eu sinto, nas cidades brasileiras, a deficiência de pontos de apoio. Um bicicletário, uma área para se tomar água, uma área para se sentar e deixar a bicicleta. E, dentro disso, com uma ideia de 1960, criada na Califórnia por pessoas que usam da bicicleta, a gente traz o projeto Parklet, que significa um pequeno estacionamento para pessoas. que, no lugar de uma vaga de carro, que é destinada para uma ou duas pessoas usuárias do automóvel, a gente cria um pequeno mobiliário urbano, um pequeno parque, uma pequena forma de estacionar e trazer pessoas para gerar esse novo espaço de convivência, porque é um novo estacionamento, é um estacionamento de pessoas. Então, a gente troca a vaga de um carro por um Parklet, otimizando esse espaço público e gerando a condição de termos espaço de convivência. Porém, a gente tem princípios e valores. O Parklet, ele precisa ser totalmente público, precisa ter acesso 24 horas, precisa gerar acessibilidade, precisa ter condição de ser um ponto de apoio para o ciclista com o bicicletário. Nós já temos um apoio com investidores, desde a LocalWeb, patrocinadores, que querem montar um sistema de vigilância para os Parklets, onde a gente possa ter apenas o acompanhamento, do que acontece com cada unidade de intervenção urbana, que o Parklet é uma intervenção urbana, na cidade. E aí, essa tecnologia que a gente está transferindo aqui em Fortaleza, ela teve o privilégio de ser premiada no edital criativo da vereadora Tonha Rocha, numa consulta popular via internet, como o segundo lugar no projeto mais aclamado diante da consulta. Diante disso, a gente resolveu, por conta da ocupação de resistência ambiental, que ora acontece no Cocó, transferir a tecnologia a partir do Parque do Cocó. Então, já desde o dia 25 de agosto, a gente vem construindo o primeiro Parklet de Fortaleza, no Cocó, que é a nossa recepção para todos que aqueles vão lá visitar. Com a semana de mobilidade, a gente vai estar lançando mais duas unidades, uma no Benfica, outra na Praia de Aracema. A gente tem mais dois protótipos, um na Barão de Estudos, a gente e outro na Cidade 2000. E o que eu quero, justamente, contar do maior princípio. A gente só faz, se for, dentro da colaboração e com custo zero. Até hoje, não conseguimos gastar um real, além do nosso suor, para construir o Parklet no Cocó. E todos esses que vêm ser constituídos também, ele vem junto a uma rede de colaboradores e colaboração. A gente visa somente instituir uma política pública, privada, participativa, onde, a partir da lei estadual que já existe, que é o Programa de Adoção a Praças, Áreas Verdes, Parklets e afins, que as pessoas possam ocupar áreas verdes com o intuito e a finalidade de mantê-las verdes. Que seja uma tomada de decisão de cada um de nós, pessoas. E que possamos parar um pouco de aguardar pelas decisões de políticas governamentais, que entendemos mais como políticas de campanha. E que a gente possa realmente se integrar e constituir políticas públicas. Políticas públicas participativas, permanentes. O nosso intuito de estar trazendo o Parklet Ama Fortaleza, é trazer a arte, a mobilidade humana e a acessibilidade. O professor Luiz, ele foi muito rico, assim, trazendo o histórico das três indústrias que... Lúcio, perdão. Trazendo a fortaleza que essas três indústrias, automobilística, imobiliária e petrolífica, têm nos atingido como transnacionais e evolutivas. E, somado a elas, a gente pode esquecer um pouco que a gente tem uma democracia representativa. E lembrar que, por exemplo, em relação à distribuição de renda, a distribuição dessa frota de um milhão de automóveis na cidade de Fortaleza, com 2 milhões e quase 700 habitantes, ela só é utilizada por apenas 10% dos habitantes da cidade. Daqui a 20 anos, a gente vai ter quase 3 milhões de pessoas e quase 2 milhões de carros. E continuaremos com a mesma proporção de apenas 10% do uso e uso fruto dessa frota de veículos na cidade de Fortaleza. Então, aonde iremos colocar todos esses automóveis? Aonde iremos colocar todos esses veículos? Ônibus, transporte sob trilhos, são importantes para se aumentar o transporte público e coletivo. Mas a opção individual de cada um de nós de deixarmos um pouco de lado o carro, que é um bom transporte, mas para usos específicos. Para viagens maiores do que 50 quilômetros, porque já é provado na capital que até 50 quilômetros o percurso mais rápido ele é feito de bicicleta ou a pé. Portanto, convido a todos a participarem da semana de mobilidade de Fortaleza. Vamos estar com atividades na cidade inteira, junto com o Movimento Ciclovida, Massa Crítica e o Fórum de Direitos Urbanos, com outros apoiadores aqui presentes também. Realizaremos o Desafio Intermodal, que já o realizamos desde 2001, onde sempre a bicicleta consagra-se campeã dentro de áreas urbanas, como o uso do transporte público, o uso do espaço público e o uso saudável do seu corpo, do seu pensamento e da sua ação política, que para mim eu faço com o uso da bicicleta. E convido a todos a realmente se tornarem efetivos na participação da semana de mobilidade e que possam propor suas ideias, porque o processo é participativo. Estamos todos convidados e que a gente possa realmente discutir e dialogar para que o espaço público, hoje dominado pelo automóvel, seja viabilizado para que nós, pessoas, gente, possamos ser os agentes que usufruem do espaço público, que é público. Gratidão. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wayne, eu sou do Conjunto Palmeira e lá a gente tem também um dos núcleos do MCP, que é o Movimento dos Conselhos Populares. E a gente, ouvindo aí as colocações dos dois professores, do Lúcio e da professora Marta, a gente fica pensando que transporte é esse que a gente, que mora lá na base, na periferia, temos. Eu vou dar só assim rapidamente um exemplo de... Ontem, eu vinha na Topic, com uma das meninas lá do grupo, do MCP, a Topic não... É uma coisa que eles não têm limite de passageiro, né? É inchada, inchada, que em alguns momentos também os ônibus são iguais. Se você levantar o pé, você não tem como retornar o pé ao mesmo local. Essa é a situação de quem anda nos ônibus e nas Topic. Você tem que deixar o pé ali, porque se você levantar o pé, você não tem como botar ele de novo. E ontem, por exemplo, eu levei três cotoveladas nas costelas. Olha que eu sou deficiente física e visual, né? Por aí vocês tiram, né? Entrar num ônibus ou numa Topic, ter que ficar em pé, levar cotoveladas, enfim, a Neide, que alguns companheiros que estão aqui conhecem, levou uma cotovelada no nariz, que está doendo ainda, a testa e o nariz. Está doendo ainda lá. Ela disse que não está conseguindo dormir direito, porque está, ofendeu, ela acha, o nariz lá, a pancada. Dói na testa, para o nariz. Aí vocês veem mulheres com crianças recém-nascidas em pé, idosos, gestantes. É aquela coisa absurda. Aí você vê Topics e ônibus, o qual? Os ferros horizontais e verticais, que é aqueles que a gente bota o braço para cima, popularmente conhecido como seca-sovaco, né? E aqueles rios rios. Muitos, muitos deles quebrados. Certo? São quebrados. Ao ponto de ficarem balançando, que por qualquer freio mais forte, você corre o risco de um ferro daquele entrar, no seu corpo, no seu olho e na sua cabeça. Cadeiras duras, ressecadas, como o professor colocou aqui, a zoada horrível dos motores dos ônibus, que você não consegue ver o parceiro que está do lado ou via a música, enfim. São coisas como essas, desconfortáveis. Então, se, talvez, a tarifa zero não for possível, mas já que nós pagamos esse transporte, ele tem que ser um transporte de qualidade. Será que é sonho ter um transporte o qual o professor colocou? É o Gregório, né? Eu acho que não é sonho, isso depende de luta. A mobilidade no nosso entendimento lá da periferia, no entendimento de nossas lutas, não é só na grande cidade. Lá, por exemplo, o prefeito, ele fechou os olhos para a situação daquela comunidade. Hoje, quando a gente vinha, a gente demorou a passar lá na avenida do bairro, os carros tudo a contramão, um em cima dos outros, aborramento, gente que estava atropelada, caído lá no chão, na avenida, isso no Palmeiras, certo? No Palmeiras, isso hoje é no horário de 7h40 da manhã, 7h40 da manhã, o horário que a gente saiu para vir para cá. Enfim, por aí vocês tiram a situação. essa indústria das multas, eles agora, como estão vendo que as pessoas que têm carros aqui na cidade, estão se queixando, aqui é que lá alguns usam os meios de comunicação e reclamo, está sendo levado para a periferia. Aqui tem a assessoria do João, tem o João, seria bom depois ver isso daí, porque de domingo a domingo estão no Palmeiras, à noite, e estão exercendo o poder de polícia. Eles chegam a seguir os rapazes, os senhores, nas motos e nos carros, até a porta da casa da pessoa e multa. Viu? Isso lá no Palmeiras, eu acredito, está na cidade toda. Então, a prefeitura está inventando ou criando maneiras de arrecadar dinheiro para fazer só aquilo que interessa, para marquetear a próxima eleição, isso aqui é a verdade, do governo, do Estado e já pensando até na próxima reeleição da própria prefeitura. Então, tem que ser feito algo nessa situação. Quando nós vim de lá para cá, como a professora também colocou, as calçadas, para chegar até aqui a Dufes, a gente andou, a gente deu um equívocozinho aqui no endereço, a gente andou um estrito a quarteirão, rapaz, tanto buraco, a gente andou uma hora para chegar aqui, as calçadas tudo cheio de buraco, eu vou dizer, eu levei uma topada aqui pela madrugada, a coisa que cobria lá aquela boca de lobo era enorme, os meninos que vieram com a gente tiveram que aparar um senhor idoso para ajudar um senhor idoso que estava de cadeira de rodas, eu até fiquei me perguntando como é que ele consegue andar nas calçadas daquela, enfim, elas me pararam para ajudar ele, por aí a gente tira, aí tem questões que estão sendo ficadas de lado, a questão lá do Palmeiras, na José Linhares, há 30 anos e a questão do canal lá da Rua Ismael Silva, que o povo está, muita gente está contraindo lá calazar, que é uma doença séria, calazar e dengue, e estão virando as costas, até hoje não foi concluída um pedaço de rua de 500 metros, 30 anos o povo cobrando, 30 anos não é 30 dias, será que o povo tem direito a um arroco, pelo menos com calçamento, para que possa entrar um carro de lixo, para que possa entrar uma ambulância, sei lá, 30 anos, 30 anos não é 30 dias, ontem o Robert Cláudio estava lá, iludindo o povo para criar mais uma UPA, que tudo, ele disse, só ia fazer a questão da saúde, está difícil, viu, tempo, então é o seguinte, gente, então a gente acredita que, concluindo, que só a mobilização, a organização, é que vai mudar a situação do transporte público em Fortaleza, e só impor a faixa ou o cartaz ela não resolve não, às vezes tem que ultrapassar um pouquinho, que chamem de vândalos, mas, sei lá, se não for gritando mesmo, protestando, se for só com o texto na mão ou uma cruz, não vai resolver não, mas valeu. João Alfredo, aí eu vou, as duas pessoas já falaram, eu vou ficar avisando, três minutos, cinco minutos, então eu vou cortar, está funcionando ali também, três é uma vez, aí o pessoal vai... É, mas aqui eu fico me abaixando, bom dia a todos e a todas, primeiro eu queria repudiar a fala do prefeito que eu vi agora há pouco, dizendo que os que estão na luta lá do cocó são uma minoria gasguita, autoritária e agressiva, veja bem, logo quem colocou a guarda municipal às quatro horas da madrugada com todo o aparato de armamentos para violentar as pessoas que estavam dormindo lá naquele horário, lá no campo. E eu queria falar um pouco disso exatamente porque o acampamento lá no cocó, Gregório e Marta, especialmente, levantou um debate na cidade sobre a questão da mobilidade. foi interessante porque começou com a questão da preservação do parque, depois passou a discutir se os viadutos seriam a solução para a mobilidade. A universidade, através do curso de arquitetura, fez um concurso de ideias, surgiram 11 propostas, ele está desqualificando todas as 11 propostas, dizendo que elas não valem de nada, está certo? Essas propostas. E se debate, inclusive, hoje, a questão da mobilidade. Quem fica lá um pouquinho pode prestar atenção, assim, só olhar, não se fazer nada. A quantidade de carros, imensa, e a pequena quantidade de ônibus que passa lá. Eu fiz uns cálculos bem rapidinho, e eu queria, inclusive, colocar isso no debate. Lá é um cruzamento, evidentemente que o parque fecha em T, está certo? Podendo dobrar à esquerda em cada uma das áreas. E o viaduto está, o complexo de viaduto está calculado para 17 a 20 milhões de reais, aproximadamente. E eu pedi ali para fazer um cálculo rápido, dá para comprar 90 ônibus. Eu estou tirando aqui as alternativas de túnel, de outras alternativas. Aí é uma pergunta que eu faço, assim, num debate, assim. Nesses casos, vamos dizer, abrir mão da obra física, viaduto, túnel, está certo? E investir no transporte público seria uma solução? Então, por exemplo, o que é que poderia significar quase 100 ônibus novos na cidade para aquela área? Porque nós estamos tratando daquela área ali. E depois tratar de outras áreas também. Porque hoje, quem passar de tardezinha no viaduto a 13 de maio vai ver que ele engarrafa do mesmo jeito. O viaduto, que tem um pouco mais lá na frente, está certo? Da Santana Júnior com a Santos Dumont. Também engarrafa e muito no horário de racha. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão... Três minutos, João. Vou terminar. Foi o fato, foi uma discordância que houve na mesa que eu acho que é importante para o debate. Não estou qualificando nem desqualificando isso, não. Que é o fato se a tarifa zero ela é ou não impossível. A Marta colocou claramente que acha que não é uma solução, não é viável do ponto de vista da viabilidade. Eu levanto uma outra questão, está certo? E a estatização sob controle social. eu não sou daqueles que acham que a estatização resolve tudo porque se não tiver o controle da sociedade através de conselhos e tudo mais, está certo? Eu não acredito. Eu não acredito no Estado, pelo Estado, entendeu? Se o Estado não for democrático e controlado pela sociedade. A estatização, ela poderia ser essa solução porque eu me lembro que antigamente os ônibus eram todos da CTC, aqui há algum tempo atrás. essa história de empresário de ônibus ela é bem mais recente. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu me lembro que a CTC andava na cidade toda. E a CTC, que era a companhia municipal, foi sendo esvaziada, 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 deixou inclusive de existir até como reguladora do mercado. Porque você ter uma companhia pública lhe permite você saber qual é a verdadeira planilha de preços, está certo? Até para você controlar o preço das privadas. Hoje você não tem nem mais isso. são os caras que controlam. E aí, só para uma informação para o Lúcio Gregório, o Mário Barata, que está em quase todo o Brasil, está aqui também em Fortaleza. Tanto é que o casamento da dona Baratinha lá no Rio de Janeiro, o outro lado da família era também de uma família dona de ônibus aqui em Fortaleza, que é a família Feitosa. Não será novidade se o Nenê Constantino estiver, o José Ruas Vaz estiver, o Baltazar também estiver. Mas esse aí a gente sabe que está, que domina uma grande parte das empresas aqui em Fortaleza. Então, eram essas questões aí. O Eric, não é? É, a questão da estatização e a anterior, se a gente pode abrir mão dessas obras físicas, está certo, para implantar o sistema de ônibus, claro, com faixa própria e tudo mais, não é só a compra de ônibus, é mudar o sistema. bom dia, pessoal, eu sou militante do Partido Pré-Revolucionário, o POR. Nós avaliamos que a questão da mobilidade urbana, hoje a gente vê que há um problema de mobilidade mesmo, porque a questão da destruição do transporte público implementado pelos governos e pelos capitalistas faz parte da jogatina do capital para vender automóvel onde o transporte público não seja para as massas, ter o acesso ao transporte público, então a gente está vendo que realmente faz parte toda a lógica do capital, onde as indústrias de automóvel estão inseridas nesse processo em que o poder público destrói o transporte público e com isso traz um caos exatamente o péssimo transporte que a gente tem. Nem o metrô resolve o problema, porque a gente vê que isso é uma limitação por parte que a gente viu no sistema capitalista exatamente para que possa dar lucro aos empresários, porque pouco transporte e transporte lotado significa lucro para os capitalistas. Por isso, não será criando viadutos ou ampliando vias que a gente vai resolver o problema. Várias vias aqui de Fortaleza foram ampliadas e tem um caos ainda. Não resolveu. Em toda parte de onde tem, não resolveu o problema. Então, é mais um esquema entre o governo estadual, municipal e federal para enriquecer as empreiteiras. Esse que é o fundo da questão. Então, nós vemos que a situação para resolver o transporte é a estatização, mas sob o controle dos trabalhadores. A estatização, porque o João Feira antecedeu aqui, colocou que a CTC tinha uma fatia importante do transporte. Ela detinha a do Cusum Ceará, a linha, certo? Mas, a gente, num decorrer, o Juracy destruiu a CTC, a Lusiane também deu a sua esmagadazinha na CTC e o Roberto Claudio agora está destruindo totalmente. Então, por que eles não querem estatizar? Porque, significa, os parasitas do transporte público estão aí para financiar as campanhas. Porque, para resolver o problema do transporte público, é a estatização sobre o controle dos trabalhadores. Porque, o problema é que as correntes políticas que atuam no movimento sindical, no movimento estudantil e no movimento popular, não levantam essa bandeira de estatização. Porque, a estatização é tirar a lucratividade do grande capital e também viabilizar exatamente é a redução da passagem. Porque, hoje, praticamente, os empresários, eles são pagos para colocar os ônibus para rodar. Não entra quase que nada com relação à manutenção do sistema. A própria manutenção dos ônibus, etc., pagamento de folha, pagamento de funcional, é tudo. Então, isso... Três minutos, Cid. Cid. Para concluir. Então, por isso que é importante a estatização, que sobre o controle dos trabalhadores, a gente vai ter o quê? Transporte para a população e não para atender o anseio e a lucratividade dos empresários. Porque a gente vê que não é colocando mais 100 ônibus, porque eles colocam que tem ônibus novos, mas não resolve o problema. A gente vai colocar mais ônibus para rodar. E, com isso, tendo um transporte que atenda à população, muita gente vai deixar seu carro em casa, porque o transporte é ruim, porque a demora é grande e os transportes são lotados. Então, por isso, não se resolve o problema com relação só ônibus novos, mas ônibus diminuindo o tempo de um espaço de um ônibus para o outro e, com isso, trazendo exatamente a população a ser atendida em feriado. Porque você, hoje, um feriador, um feriador tem linha que só tem um ônibus e demora hora e hora. Para você ter ideia, uma hora para pegar um ônibus. Quer dizer, no bairro que eu moro no Passaré, lá, de domingo, é hora em hora. Olha lá, se não der o prego. Então, não vai ser o problema trazendo só o ônibus, mas é aumentando a frota de ônibus e, ao mesmo tempo, reduzindo a passagem e o controle dos trabalhadores com a estatização do sistema, tirando o transporte público, não é público, é privado, é só o caráter que coloca aí, mas sobre o controle dos trabalhadores sobre o poder estatal, que a gente vai resolver esse problema do transporte público no país. Eu não tinha pego a tua inscrição, mas o Francisco é o próximo que está inscrito. Eu não tinha pego a tua inscrição. Tu tinha pedido? Tinha. Pôs a rocha aí. Beleza? Você é o próximo. Bem, é o seguinte, meu nome é... Três minutos. Quatro? São três, eu estou avizando com três. Puxa. Bem, é o seguinte, meu nome é Claudio Silva, sou assistente visual e faço design de interior. Não é isso? Eu adoro andar de ônibus, mesmo sufocado. Tá ok? Ontem aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava conduzindo duas suecas na Praia de Iracema e vinha um casal de paulista com uma criancinha. Quando eu cruzava a passarela, a criancinha começou a rir. Por que você anda assim? Aí eu disse, na realidade, eu não ando. Aí foi, mas por que tu anda assim? Eu digo, eu só vou responder se tu me responder. Se Deus tivesse dado asas à serpente, você acha que o homem andaria? Ela, não! Não é isso? Aí eu fiquei assim, sabe, pensando na questão. Se pensa em tanta coisa, se descarta tantos projetos, projetos esses que não têm lucro para o Estado. Não é isso? Assim como o João Alfredo colocou, que foi colocado aqui pelos engenheiros, arquitetos da UFC, dez alternativas de projetos e esses projetos não interessam a eles porque não tem um retorno econômico para eles. Não é isso? Enquanto estão no poder. Eu fiquei assim analisando, se pensa em ônibus, se coloca mais ônibus, se constrói metrô, se faz tudo isso e não se resolve problema algum. Eu assisti a um filme quando criança chamado Jefferson. Não é isso? Jefferson é um filme, um desenho animado futurista. Eles trabalham muito com o espaço aéreo. Hoje, quem trabalha aqui com o espaço aéreo é empresário. Eu estou acampado lá no Parque do Cocó e tem um prédio lá que chega um empresário e põe o helicóptero dele em cima do prédio e vai para casa porque está distante das pessoas e não corre o risco de ser assaltado. Eu perguntaria, não é isso? Ou seja, diante dessa problemática toda que sempre vai existir porque população vai crescendo, população vai diminuindo, vai morrendo, a indústria automobilística vai produzindo um carro e o estato, o estato da pessoa para ter esse veículo de poder, mesmo até um pobre assalariado hoje tem um carro, nem que ele passe dez anos pagando dois carros, não é isso? Ou seja, porque senão se trabalha com o espaço aéreo também, não é isso? Ou seja, como eu falei, o helicóptero, qualquer condição aérea é coisa para empresário, mas por que não se trabalhar também com a questão aérea em vez de ficar só no plano terrestre? Francisco? Francisco? O que é o VF? O que é o VF? O que é o VF? Bom dia, meu nome é Francisco, eu também sou do movimento dos conselhos populares, morar do lado do Piscina, a professora, ela saiu, mas vou fazer... Quer pular a tua fala e voltar a falar? Não, eu também, o Gregório aí, né? Assim, se falou muito, né, de planos, de sistema, a indústria, o leitorismo, não sei o quê, não sei o quê, tudo isso faz parte da nossa história. Eu penso assim, eu sou morador do Piscina desde 1994, por incrível de parência, lá na rua que eu moro já está tendo encarrafamento de carro, lá é um párido de periferia, às vezes, na frente da minha, da nossa casa, lá, tem dois, três carros, né? Quando eu cheguei lá, nem casa tinha, só tinha os barracos, né? Então, em 94, para 2003, houve uma mudança grande nessa questão de a indição de automóveis, né? Aí, a minha pergunta seria o seguinte, né? É, quais seriam os mecanismos, né, que a gente poderia utilizar para, vamos dizer, para construir, para reforçar uma cultura de solidariedade? Como? Diminuir o desejo do consumo de automóveis, né? Porque, como a professora falou muito bem, quem é aqui e não quer ter um carro, né? Como a gente trabalhar, não só a questão política, econômica, do sistema, mas dentro do individual, do subjetivo, para a gente tirar da cultura do ter, ter carro, ter carro, ter carro, e colocar dentro de nós o desejo de ter um transporte coletivo e no qualidade. Como a gente trabalhar isso, né? Não trabalhar com essas questões, entender se é possível tarifa zero, se não é, se o que é bom de limitar, se não é, mas também Fortaleza tem quase, já, perto de um milhão de carro, não é, se todos nós formos comprar vai ter dois milhões e quinhentos, aí vão ser, um carro atrás do outro, nem vai para frente, nem vai para trás, né? Aí a gente vai entrar, mas não é que a gente queira não, é obrigado. Então, a minha pergunta é essa, quais são os mecanismos, né? Além da luta política, no campo individual, em construir uma cultura de solidariedade, pensando mais no coletivo. E para a professora, professora, eu gostaria de entender melhor o porquê não é possível a tarifa zero. Quais seriam os mecanismos, né? Os instrumentos. Eu sei que é preciso financiar o transporte público. Claro que eu sei que é isso, né? Mas, será que a estatização não é o caminho? Né? E, possivelmente, o Brasil, naquele impostômetro, ontem, o Brasil arrecadou um trilhão de reais de impostos. Um trilhão. É, na minha, um trilhão. Será que não dá para tirar 100 milhões para financiar o transporte público? não? Será que não pode, não? Não financia 420 milhões? O arrecadão, 400 milhões? É, nós vamos voltar aqui para a mesa, depois continua, tem algumas pessoas inscritas. Aí eu vou marcar também aqui na mesa, cinco minutos eu começo a avisar. É, são 11h30, então nós vamos dar aqui cinco minutos e vai voltar, lá que tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas inscritas. Alô, alô. Não, eu vou começar pelo Gregório, inclusive ele tinha me pedido, que queria dialogar com a fala da professora, então vamos começar por ele. Bom, obrigado. Tem várias perguntas aí, né? Obra versus ônibus é obra, é ônibus. Não tem muito o que perder tempo, entendeu? Até porque a gente já sabe que esse viaduto, mais dia, menos dia, vai ser congestionado de automóvel, vai passar pouco ônibus, então... Agora, isso é tão óbvio que não precisa discutir muito. Estatização, eu vou fazer um... Eu volto na tarifa zero lá no fim, porque aí vai abrir um outro... Estatização, eu tenho dúvidas, esclareço por quê. Eu não vivo num... Eu vivo num Estado capitalista, eu sou realista nessas coisas. E pelo que eu entendo, vai ser capitalista há um bocado de tempo ainda. Então, nessa situação, eu não vejo por que o Estado vai ter que investir uma montanha de dinheiro em comprar ônibus, por exemplo. Não faço... Acho que é perfeitamente possível você fazer contratação de serviço no setor privado, mantendo a estatização do serviço, o controle do serviço, a concepção do serviço e a adaptação de um contrato que seja adequado. Da mesma forma que eu não acho que é necessário o Estado ter uma construtora que faça todas as obras. Seria uma insanidade, uma loucura. Pelo menos no estágio que nós temos aqui. Então, eu tenho dúvidas sobre a estatização, sobre esse aspecto. Podemos voltar a discutir isso aí. Não tem nada contra, mas não acho que seja esse o passe decisivo para resolver o problema. Queria vir... Essa coisa da planilha também, eu quero falar... A planilha não é problema, gente. Isso é uma bruta de um equívoco. Ficar correndo atrás da caixa preta da planilha, quando abrir, a caixa preta vai tocar uma musiquinha que todo mundo já conhece. 50% é mão de obra, cerca de 20% é combustível, 6% é materiais de reposição, garagem, mais impostos. Então, a planilha é a mesma sempre, em qualquer canto, em qualquer lugar. A forma de remuneração do serviço e a forma de contratação do serviço é que é a discussão. Não é a planilha. Ficar discutindo planilha, casca de banana, e lançaram aí todo mundo correndo atrás dessa pseudo caixa preta. A outra questão que eu acho que é central é... Então, agora vamos à tarifa zero. Eu tenho uma posição oposta da Marta. Não no sentido do irrealismo ou do realismo. Não é isso. A tarifa zero, gente, é nada mais, nada menos do que fazer com... Eu acabei de dizer, a mesma coisa que faz com a coleta de lixo, que faz com a educação, que faz com a segurança, etc. Alguém dirá, mas o SUS é uma porcaria. Eu falei, imagine se não tivesse o SUS. Então, não é bem... Essa discussão é perigosa de ser feita. Segundo, não tem dinheiro suficiente para... Essa, de novo, é uma discussão que nos remete à questão do Francisco, o impostômetro. Mas não tem o lucrômetro. Você reparou? Eu quero saber o lucrômetro, eu não quero saber o impostômetro. Eu quero saber de onde a gente vai tirar dinheiro. É do lucrômetro. Então, tem uma discussão na sociedade sobre a questão da tributação, que dará margem, e muita margem, para você ter novos mecanismos de financiamento da tarifa. E no limite à tarifa zero. Queria fazer um comentário com a Marta, bem objetivo. Ela fez uma afirmativa um pouco radical de que não existe tarifa zero em um lugar do mundo. Não existe. Nos Estados Unidos, existem 32 cidades fair free. Em Tallinn, na capital da Estônia, vai começar... Hoje é 70% de subsídio e vai começar a tarifa zero em 2014, depois de um plebiscito que foi feito lá em Tallinn. Hasselt, na Bélgica, tem tarifa zero desde 1996. E agora, por conta da crise europeia, vai acabar. Em 2014, vão passar a cobrar um euro. Então, talvez, não sei se quis dizer do tamanho da cidade, é uma outra coisa. Mas tarifa zero existe em vários lugares do mundo. Não com esse nome. Mas subsidiado inteiramente pelo poder público. A outra coisa que eu quero levantar é que a tarifa zero não necessariamente precisa ser em toda a cidade. Existem... Ela desejavelmente seria. Mas ela pode ser também feita parcialmente. E isso crescentemente. Por exemplo, existe a Bristol, na Inglaterra, Manchester, na Inglaterra, que tem na área central a tarifa zero. Em Baltimore, nos Estados Unidos, tem uma linha circular tarifa zero, que serve todos os shoppings de Baltimore. Vocês têm várias experiências do mundo parceladas a respeito da tarifa zero. Então, a tarifa zero... Uma discussão que se coloca sempre assim. É possível ou não é possível? Eu falei, olha, perguntem ao Ptolomeu. Não sei se vocês já ouviram falar do Ptolomeu. O Ptolomeu era um geômer, um astrônomo da antiguidade que achava que o sol é que girava em torno da Terra. Se você perguntasse para ele lá, olha, é possível ir para a Lua? O que ele teria dito? Não, absolutamente não. É impossível. Se você perguntasse para o Júlio César, imperador de Roma, no auge de coisas que a Etala terminaria nas mãos do Berlusconi, fazendo bunga-bunga na casa dele, o Júlio César dizia, jamais, esse império aqui é indestrutível. Então, a impossibilidade é uma discussão histórica, é uma discussão política. Política é o território de fazer possível aquilo que se acha que é impossível fazer. Ou então, em vez de político, a gente nomeia gerente. Gerente é outra coisa. Gerente é o que administra o que existe. E fica otimizando o existente. O político é o sujeito que tem que inovar, tem que mudar, tem que acrescentar, tem que trazer coisas novas e diferentes. Então, essa discussão da tarifa zero passa um pouco por aí, mas, obviamente, a gente pode ampliar essa discussão aqui na mesa. E é até interessante falar um pouco sobre isso. Já? Fechou? Ah, cinco minutos. Ah, então, concluindo... Vai ter ido e volta. É, vai ter ido e volta. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu não falei na minha fala, que acho fundamental. É o seguinte. Existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional número 90, que transforma o transporte coletivo urbano e metropolitano em direito social. Isto é uma peça absolutamente central para começar a mudar, de fato, a questão do transporte coletivo. Porque saibam vocês que moradia é um direito social. Acrescentado só mais recentemente, não era. Segurança, educação, etc., etc. Na medida que você tem isso constante da Constituição, você obriga o Estado brasileiro a introduzir mecanismos para que, progressivamente, esse direito social seja efetivamente concretizado. Não sei se vocês sabem, direito social é um conceito muito forte. Basta ser cidadão brasileiro para ter o direito. Você pode estar em dívida, preso, o que for. Você, sendo cidadão brasileiro, você tem esse direito. Então, ter isso na Constituição Federal é, talvez, hoje, uma das disputas mais importantes na sociedade brasileira. Porque abre, essa sim, uma avenida válida de ser construída. Bom, então, eu vou responder as perguntas do João e chegar na tarifa zero, que é a mais polêmica. Foi perguntado se seria possível trocar viaduto por ônibus. É possível e é desejável. Agora, desejável por nós e não por eles. Esse que é o problema. Quem está no poder são eles e não somos nós. Então, é por isso que eu falo que é uma questão de poder. Porque, se a gente pudesse, a gente estatizava, a gente fazia tarifa zero. Mas a gente não pode. Então, o que a gente pode agora? A gente pode se organizar e persistir nessa organização e fortalecer. Porque ela é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem. É gestão popular, gestão conjunta. Mas, vindo de vocês, da população, ela vai para frente dos locais que forem necessários. Ela enfrenta o poder público e a coisa muda. Porque, sem a demolição da Bastilha, se o francês fossem bonzinho, ela ainda estava lá, a prisão. A tal Bastilha que é a prisão. Com relação à Câmara... Faltou? Mó contato? Bom, então, a gente... De novo... Ok. Alô? Tudo bem? Com relação à estatização. Pelo mesmo argumento que o sistema capitalista não vai querer estatizar. Não vai querer estatizar. No Rio, quando eu trabalhei lá, a gente estatizou 40% do sistema de transporte. Foi uma estatização cirúrgica. A gente pegou as principais linhas, que tinha o maior volume de passageiro. Pegamos o que eles declararam para o imposto de renda, que era 10 vezes menos que a empresa valia, porque eles só negam. E pagamos o preço que eles declararam. Não puderam reclamar nada, porque foi eles que declararam. Aí, quando mudou o governo, eles desestatizaram. Voltou tudo ao que era. Então, o que a gente pode hoje fazer? Procurar fortalecer a CTC, porque, na verdade, o dono de todas as linhas é o poder público, João. Ele está concedendo. É por isso que chama concessão. Porque o dono das linhas é a prefeitura. Então, ela concede a terceiros a operação do sistema. Mas aí, como falou o Lúcio, a gente pode controlar o sistema. E como aqui o regulamento permitia, ou permite ainda, que mais de uma empresa entre em uma linha, então a CTC poderia ser proposta, proposta a recriação, o fortalecimento da CTC, e ela fosse aquela que faz o termômetro. Ela entra nas linhas, e aí ela entraria com um alto nível de serviço. Porque eles lucram muito, os empresários lucram muito, porque eles não cumprem o serviço. A tarifa já é calculada para pagar todos os custos dele até a renovação da frota. Que era calculada com sete anos, você teria dinheiro com essa tarifa para comprar um ônibus novo sete anos depois. Zero, zero. Então, eles lucram pela remuneração permitida e pela remuneração não permitida, que é eles não colocarem o número de ônibus que é para colocar. Com isso, eles lucram, porque eles diminuem todos os custos deles, todos. Ônibus, motorista, salários, gasolina, tudo. Então, o ônibus que é... Olha, sabe quanto é que é calculada a tarifa? Ela é calculada para todos os passageiros sentados e mais uns 40 em pé. Então, você imagina o quanto que eles não ganham, porque com o mesmo ônibus, em vez de transportar mil, eles transportam dois mil por dia. Então, é mil passagens a mais que eles estão lucrando em cada ônibus, não é em cada linha. Então, significa o quê? Que a gente tem que ter fiscalização do sistema. Tem ônibus que sai da Barra do Ceará já não com a frequência que ele tem que ter. E não tem fiscalização nenhuma. Zero de fiscalização. Então, a gente tem que exigir fiscalização, a gente tem que exigir fiscalização nos terminais, que é outro absurdo. A gente tem também que se educar, porque o cearense é tido como alguém que não gosta de fazer filha, e é a verdade. Então, a gente tem que respeitar também... Já passou cinco minutos? Puxa, como passa rápido. Então, a gente tem que... A estatização é complicada por causa da questão financeira. E a tarifa zero, a gente... Só para colocar no ar, você imagina um milhão de viagens de ônibus por dia. O dinheiro que o governo tem, aparece dinheiro para fazer um castelão, claro. Mas se fosse um castelão todo dia, aí ficava mais difícil. Porque se fosse um aquário todo dia, são investimentos que são feitos uma vez e acabou. Ao passo que você bancar a operação do sistema de transporte, é um custo diário. Entende? Então, são um milhão de viagens por dia, vezes um milhão de reais por dia. 360 milhões de viagens por ano. Talvez não fosse isso necessário. Não é necessário fazer isso. É necessário fiscalizar. Deixa eles fazerem, mas a gente está ali cobrando. A gente está ali dando as diretrizes. A gente está ali no controle do sistema. Então, a tarifa vai diminuir o preço e o serviço vai melhorar. Eu não sou favorável à tarifa zero. Mas aí a gente pode discutir mais ainda. Eu sou o Assis, moro na comunidade Raiz da Praia, sou do Movimento Conselho Popular, MCP. E a gente vem sofrendo muito esse tipo de transporte. Hoje mesmo, quando a gente vinha saindo, que nós apanhamos ônibus, o motorista estressado não queria deixar a gente subir no ônibus direito. A gente ficou quase... Eu fiquei quase empendurado no ônibus. Fiz uma forçazinha para poder subir. Os caras parecem que não têm um bom treinamento. As empresas não dão um bom treinamento para os caras. Pega o passageiro de qualquer jeito. Já tem acontecido aqui na cidade até o passageiro cair de ônibus e morrer por causa disso. Por causa do estresse que os caras têm. A gente tem visto que o transporte aqui é de má situação. E cada dia é pior. E a gente tem visto que tem linha de ônibus. Aqui também que não quer aceitar uma meia passagem, como tem o Top Bus aqui na cidade, que é uma empresa privada, mas não aceita meia passagem. Não aceita uma pessoa com deficiência subir no ônibus e pegar o seu destino, a sua passagem para ir o seu destino local. Então, ele não aceita. E isso, acho que a gente tem que fazer por onde mudar essa situação. Porque existem as topiques, como o Enes estava falando. Ela já aceita uma pessoa como o Enes pegar, subir, passar a sua carteirinha lá, já aceita. Já essas empresas privadas, do Top Bus, elas não aceitam. E a gente tem que fazer isso mudar. A gente tem visto, eu estive assistindo agora, foi ontem, em São Paulo, em Rio de Janeiro, eu cheguei no fim da reportagem, que estão estudando, o prefeito lá, eles estão estudando um sistema de colocar, um projeto de colocar, comprar vários ônibus, e colocar na linha. E a gente tem que ver como essa situação, estudar essa situação, ver o sentido. Aqui a gente sofre muito no período de manifestações, de manifestações. Então, as pessoas ficam sem trabalhar, as pessoas perdem dois, três dias de trabalho, as empresas cobram e perdem mesmo. E a pessoa que não tem a possibilidade de perder um dia de trabalho, fica meio difícil para ela. Então, a gente tem que ver essas situações, cada uma situação dessas. Ver como é. Se tem condições de um projeto desse ser feito aqui na cidade, ser cobrado uma tarifa, menos para os profissionais trabalharem. Acho que a gente tem que estudar e ver o cálcio, botar em debate isso aí. Ok. Rose? Eu sou Rose, sou militante do movimento dos conselhos populares. e até agora eu tenho ouvido falar, os companheiros falaram, na deficiência, que é o transporte público. Eu vou falar um pouco da omissão do usuário desse transporte, que somos nós. Uma experiência que eu tive, uma vez, que eu peguei o Top Bus, estava falando agora do Top Bus, e estava lotado. É um ônibus que não aceita carteirinha, que não aceita o deficiente entrar com a carteirinha dele também, não aceita a meia, e os idosos, e que vai apertado, feito uma lata de sardinha. E aí eu estava, eu entrei nesse ônibus, nesse dia, fiquei na frente, entrou uma senhora, não deu mais para passar por essa catraca, eu digo, fique aí, senhora, fique aí, porque o ônibus está lotado demais, e não vai caber mais ninguém aqui, nós não vamos deixar mais ninguém entrar aqui. Aí comecei a falar, a mulherzinha também começou a se manifestar, outras pessoas também, reclamando para o motorista, o motorista não mais, é só pega o ônibus quem quiser, porque a empresa, a empresa, o que a empresa orienta? É que lote o ônibus mesmo. Eu digo, ó, então, só depende de nós. Gente, é por isso que nós devemos manifestar isso, assim, 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 nos nossos direitos, porque o nosso direito de andar no transporte coletivo, não é de andar amassado, com pessoas se esfergando na gente, cheirando suor dos outros. Nós não pagamos, nós pagamos é para ter um transporte de qualidade. Aí, qual é o instrumento? O instrumento, como o Francisco falou, somos nós mesmos, e a orientação que temos de dar para nossas famílias, para nossos vizinhos, para quem a gente conhece, que essas pessoas se manifestem dentro dos ônibus e não se submetam a esse tipo de ridicularidade, porque, muitas vezes, a gente é mal educado, o pobre não tem, não tem, como é que se diz, o direito, sei lá, de ser educado diante de uma circunstância dessas que a gente vive. para a gente ser ouvido, para o pobre ser ouvido, ele tem que ser mesmo mal educado, tem que falar mesmo. Acácio e depois Wanda. Bom dia, já quase boa tarde a todos e todas. Eu sou Acácio, sou gestante de direitos da UFC, faço parte de um coletivo, que se chama Rompendo Amarras, e também compõe um fórum de mobilização aqui da UFC, que hoje agrega as três categorias, os docentes, estudantes e servidores. E aí, queria começar com um comentário, sobre a importância das chamadas jornadas de junho, da chamada primavera de junho, a importância dela, dessa jornada, para os movimentos sociais, para a esquerda em geral. Acho que um dos elementos principais que nos fazem caracterizar essa jornada de junho como uma experiência extremamente progressiva na história da luta social brasileira, é a possibilidade dos movimentos sociais, dos movimentos orgânicos, da classe trabalhadora e da juventude, conseguirem hoje dar visibilidade às suas pautas históricas, conseguirem que a juventude que está na rua, que a classe trabalhadora que está na rua, se identifiquem com as suas pautas. E acho que a pauta do transporte público, a pauta do passe livre, é uma expressão dessa caracterização. É importante colocar que as mobilizações se iniciam com a pauta dos transportes em São Paulo, reivindicando o passe livre, e que é a partir dessa luta, é a partir da solidariedade, que todo o processo de repressão também criou em São Paulo, que as jornadas de junho passam a ganhar corpo. Então, acho que é fundamental fazer essa caracterização da importância da gente em diversos espaços hoje conseguir debater transporte público, conseguir debater passe livre de uma forma muito mais tranquila e palpável do que no período anterior, em que basicamente o movimento estudantil e setores mais da vanguarda da esquerda conseguiam debater. Acho que esse é o primeiro comentário. O segundo, na verdade, também é uma pergunta à mesa, na verdade, enfim, uma provocação, pergunta, é sobre a necessidade de se debater hoje também as propostas de mobilidade urbana que estão colocadas, que estão colocadas conjunturalmente pela chamada matriz de responsabilidade da FIFA, pela Copa. A gente, eu acho que é um debate importante, porque a gente vem ver, na verdade, essa matriz de responsabilidade da FIFA pautando a mobilidade urbana hoje no Brasil e, ao mesmo tempo, você tem instrumentos importantes, como o Plano Diretor de Fortaleza, como outros instrumentos de participação popular, instrumentos democráticos sendo jogados no lixo e quem passa, efetivamente, a ditar a mobilidade urbana hoje no Brasil, nesse último período, é a FIFA. e a gente tem exemplo que em Fortaleza dá construção do VLT, que é um veículo leve sob trilho, que tem uma proposta de ser um transporte coletivo, mas que é pensado sob uma lógica completamente apartada dos interesses da cidade, dos interesses da juventude, dos interesses da classe trabalhadora. Você tem um VLT que não atende, que não atende, que não é criado para atender as demandas reais da cidade, as demandas reais de transporte público e para atender, na verdade, ao desenvolvimento de um modelo de cidade, ao capital turístico, ao capital imobiliário. Eu acho que essa é uma questão que está colocada a nível de Brasil, que a gente precisa conseguir aprofundar pelo elemento do transporte público e pelo fato também da mobilidade urbana sob essa perspectiva da FIFA, o transporte público não ser colocado, a mobilidade urbana não ser colocada em uma perspectiva totalizante de cidade. A gente tem, por exemplo, a implementação do VLT que remove 5 mil famílias e não é pensada numa lógica, você garante, teoricamente, a mobilidade urbana, mas, como ela não é pensada dentro de uma lógica de direito à cidade, você viola o direito à moradia de 5, de 15 mil famílias. E é isso. Obrigado. Vamos, André, para o Soraya. A gente está encerrando as inscrições, o coper do fórum, o último inscrito, ok? Está inscrito, você está inscrito. Pessoal, bom dia, bom dia a todos e todas. E eu queria começar lá pela fala do professor, sua fala, Lúcio, quando você fala da questão do Estado. E aí eu acho que a esquerda, aí eu falo enquanto o lugar que eu ocupo na vida, que eu escolhi para ocupar na vida, e que aí eu acho que a esquerda precisa assumir algumas tarefas, que é sobre a questão, qual é o papel do Estado mesmo hoje diante de um capital que avança, que ele tem apenas um papel de regular. E aí, fazendo essa pergunta, eu tive no lançamento do livro Cidades Rebeldes, e o Paulo Arantes fez uma provocação e o Rui Braga uma segunda provocação. Vamos lá. O Paulo Arantes disse que é possível ter uma política, ter, se chegar à tarifa zero, como algo progressivo. Aí vamos pensando, um Estado que é regulador, um Estado que dá concessão pública, vamos pegando os elementos para a gente ver como seria pensar um projeto realmente radical de esquerda, articulado, com a cidade. Seria isso. Terceira coisa, a dívida pública. Hoje, 44% é pagamento da dívida pública. Então, nós íamos ter que enfrentar isso aí. Aí, nós íamos ter, primeiro, nós íamos ter que ter realmente um projeto de esquerda que fosse a serviço da classe trabalhadora organizado na base a partir dos movimentos sociais, para a gente poder fazer a pressão popular. Pensando isso, aí eu li um pouco, eu acho que você fez parte do governo da Luiz Erundino, não foi? Eu li aquele livro, Governo para Todos, eu não acredito que existe governo para todos. O governo é de classe, a sociedade é apartada em classe. Eu li porque eu estudei isso, eu estou lançando o meu livrinho, que é a dissertação de mestrado, que eu estudei a cultura política de Fortaleza dos dois governos do PT. E eu vou mostrando como é que se dá esse conjunto de alianças que são partidárias, mas são alianças de classe, de interesse do capital. Pensando isso, pensando, aí eu queria fazer essa provocação, que vocês me respondessem, como seria possível o não pagamento, aí eu penso na estatização. Por que eu penso na estatização? Por que o governo não dá, hoje não dá isenção para o transporte público? Tudo tem isenção, tem muito, tudo que, toda a tarifa de Fortaleza que foi segurada durante os dois governos do PT, elas foram concessões do Estado, tirando de outros lugares, da saúde e da educação, para poder dar concessão. se ele dá a concessão e sempre quem ganhou foi o empresário, porque no Brasil nenhum empresário perdeu, quem é dono do capital não perdeu nada, nem no governo Lula, nem no governo em Fortaleza, fazendo a crítica pela esquerda, que eu não gosto de quem faz a crítica pela direita, não, fazendo a crítica pela esquerda mesmo. Três minutos, só para concluir, pensa isso, aí eu fiquei pensando assim, mas aí eu digo assim, aí precisa a classe média, porque a Leda Pavani diz uma coisa interessante, que o capital ganhou a classe média, a classe média compra saúde, compra educação e compra carro, sociedade onde o etos é o quê? O consumo, ela compra tudo, então o capital ganhou, inclusive os trabalhadores, está entendendo? Então a gente precisa pensar nisso e a gente quer levar certo o projeto de esquerda, radical, realmente para transformar dentro dos limites da ordem burguesa, do Estado burguês, porque para mim o Estado tem um caráter de classe. Soraya, Soraya depois da Conceição. Bom dia, Soraya do Pessoal, aqui em Ceará. Eu queria colocar uma discussão que a professora traz, que eu acho que a gente precisa aprofundar, quando ela diz que o nosso movimento tem que ser pacífico. Eu nem sou daquelas que fazem uma apologia à violência, nem acho que também a gente precisa, que é possível conviver com tamanha violência, submetida, que a população é submetida com relação ao transporte público. Nós estamos vendo aí os depoimentos diversos, da forma como são tratados, os trabalhadores, muitos sistemas ainda têm aquela forma do motorista cobrador, violento isso, violento as condições que são submetidas às pessoas. E a gente também tem que ler, eu acho que a importância do transporte hoje, nessa nova configuração do mundo do trabalho. Quer dizer, a gente viu que em São Paulo essa juventude que foi para a rua e que é precarizada, precarizada não só no sentido das condições de trabalho que eles são submetidos, mas essa juventude ela é precarizada também com relação aos serviços que são oferecidos, o transporte, a educação, a saúde. essa juventude tem 30% do salário comprometido com o pagamento do transporte, isso é de uma violência tremenda com relação às condições de vida dessa juventude. Então, a gente tem que olhar para isso, porque eu acho que, eu me lembro daquela canção que diz que paz sem voz não é paz, é medo, e paz sem vez não é paz, é submissão e subjugar as pessoas. Eu acho que a gente tem que compreender que a violência é uma linguagem que está instituída na sociedade por um Estado perverso. A gente vê, por exemplo, nós estamos no capitalismo, mas eu ouço falar em discredenciamento de planos de saúde por um papel regulador do Estado. Estava outro dia numa situação de plano de saúde, é não, tal plano de saúde foi discredenciado. Vocês já ouviram falar de discredenciamento de empresa de transporte público por falta de oferta de qualidade no seu serviço? Eu não escuto isso. Então, me parece que alguns segmentos têm mais poder em instituir e submeter toda uma população à sua lógica e esse é um deles, o do transporte público e é por isso que a indignação é tão forte. Então, eu acho que o passe livre é uma proposta progressiva, que é capaz de orientar todo o sistema de transporte público e orientá-lo sob uma lógica de direito. Acho também que o papel regulador das empresas de transporte público, regulação do sistema, não existe. Então, eu acho que é um bom começo a gente ter, talvez, essas duas perspectivas caminhando juntos. O papel das empresas de transporte coletivo públicas como um papel regulador, dar maior controle à sociedade com mais participação e com a quebra desses esquemas altamente nocivos de monopólio, de obscuridade, opacidade das contratações dessa prestação de serviço e também um passe livre como uma proposta progressiva de reordenamento do sistema sob uma outra lógica. Bom dia, sou a Conceição. Eu até anotei aqui o que eu queria falar para vocês, porque, assim, já que temos que lutar com o transporte, por que não treinar motoristas e cobradores mais humanos onde respeitem a população? Já que pagamos passagem e não temos um transporte digno que pelo menos respeitem o direito do cidadão. Afinal, a parada de ônibus existe para quê? Pois o povo dá o sinal e não é visto, não é respeitado. Então, seria bom que houvesse pelo menos respeito com a população. Os idosos são ignorados. Nós não parecemos gente e sim animais carregados em carroças. Nós temos um direito, só não cobramos, porque somos acomodados. Está na hora da gente acordar, de lutar pelo direito digno de passagem, já que eles cobram, fazem questão de fazer greve, de deixar o povo sem transporte, de fazer quebradeira, de muitas vezes agredir a população. Está na hora da gente acordar pelo direito da gente. já que a gente vai ter que pagar que pelo menos eles respeitem. Eu estou inscrito e depois o companheiro do fora... Rapidinho, só colocar para a problematização para a mesa dessa questão do passe livre ou tarifa zero. Eu penso assim, eu penso que a luta pelo transporte público como direito social, como a moradia, como outros que a gente já luta, ele só pode ter como meta o passe livre. Eu não entendo qual a outra meta que nós teríamos, porque o que nós vivemos hoje é a exclusão de uma parte da população que não usa o transporte porque não tem dinheiro para usar, isso é real. A gente vai para a manifestação do MC Pente e o pessoal, aqui que é o Castelão, eu nunca vi, aqui que é a Assembleia, eu nunca vi, aqui é a Universidade, nunca vi. Entendeu? Nunca vi. Então, os jovens, principalmente, às vezes, ficam comprimidos. O pessoal fala muito da violência, que a juventude, é a maior vítima da violência e tal, a gente vê muito a questão da gangue, um dos problemas da violência é a gangue disputando a história do território, etc. Mas o cara não pode nem sair do bairro dele, a maioria dos jovens não sai do seu bairro. Se eu tiver uma namorada na Barra do Ceará e morar no Palmeiro, vai ter que acabar o namoro, porque eu não tenho consciência, não vou ficar pedindo para o meu pai todo dia dinheiro, a humilhação, ter que pedir dinheiro para o pai, para a mãe, não tem, às vezes não tem mesmo. Então, acho que é uma questão de liberdade, o passe livre no transporte público, é uma questão de liberdade. Nós precisamos ter isso como meta e, na disputa por isso, lutar também pela qualidade do transporte. Agora, tem gente aí que nem no transporte ruim e apertado está podendo andar. E aí? Como é que é? E outra coisa, se não comprometer as classes que não usam o transporte, pelo menos ter que arcar, quem garante que essas classes vão também fazer a disputa pelo controle social? É muito mais fácil você tentar controlar aquilo que você está custeando, porque hoje a tarifa é um problema do trabalhador e das empresas, na visão do resto da sociedade que não usa. Mas, se o cara estivesse pagando, talvez estivesse mais preocupado em fazer o controle social, etc e tal. E aí, o companheiro do foro, que fugiu o nome, desculpe, e aí, Rafael, desculpe, aí volta para a mesa. Pessoal, boa tarde já. Sou o Rafael, sou estudante aqui, do mestrado da Educação da UFC, faço parte do Fórum Permanente de Defesa e Transporte Público. E, assim, eu não peguei do começo a fala do Lúcio Gregor e nem da professora, eu peguei uma parte. Do Lúcio, eu tive a oportunidade de ver quando eu fui para cá em 2005, em debate, lá na U.S. E queria comentar um pouco de algumas questões. Primeiro, eu não vou entrar em algum celemo, porque o passe livre, ele não só é possível, como é necessário e urgente. Então, quanto a isso, eu acho que não preciso nem debater, porque o passe livre é necessário e urgente e o povo que anda de ônibus todo dia para poder trabalhar sabe muito bem disso. Então, eu acho que, quanto a isso, não preciso me estender. E eu acho que tem algumas questões que alguns, não sei se alguns companheiros sabem, como é com o transporte público aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, duas famílias controlam todo o sistema, 90% do transporte público em Fortaleza. Acho que o Feitosa, ele é dono de tudo, junto com o Jacob Barata, onde ele é associado. Ninguém sabe, o associamento deles é tão grande que ninguém sabe até quando uma empresa é de um, é do outro. Este ano, por exemplo, para ilustrar, uma das empresas que era independente, que era a empresa Dragão do Mar, foi comprada pelo Chiquinho Feitosa, aumentando o seu monopólio. Eles criaram um chip de cartão de crédito chamado LiberCard, onde eles colocaram nas carteiras estudantes, sem passar por nenhuma consulta, as entidades estudantis. Então, o monopólio é enorme e a planilha a gente não tem acesso. Quando eles demonstram os gastos, demonstram gastos desvirtuados, deliberadamente, mentirosos. Então, a gente não tem o controle de como é o transporte público em Fortaleza, não sabe o lucro desse transporte público. Então, o passo livre é necessário porque muitos lucram em relação ao detrimento de poucos. A alegação dos empresários é que o imposto está crescendo, o imposto do óleo diesel e tudo mais, o petróleo está fazendo aumentar, mas todo mundo sabe que eles têm insenção fiscal na líquida do óleo diesel desde a época do Jurássio Magalhães que a Luizinha de Lins aumentou ainda a insenção fiscal do ICMS. Todo mundo sabe que eles aumentaram a insenção fiscal para os empresários de ônibus. Então, o passo livre é necessidade, isso eu não tenho nem dúvida, porque os empresários estão lucrando bastante e a gente não tem acesso à planilha. O debate que eu queria fazer, que esse sim me parece importante, que é o debate como se ele ia realizar o tarifa zero. Porque é o seguinte, o Brasil é um país, como acho que foi que o Compeiro colocou muito bem, em relação aos impostos, um trilhão de reais em relação aos impostos. Esse impostos, em sua maior parte do Brasil, são impostos relacionados ao consumo. Por quê? Porque o Brasil é um país dependente, que toda a sua produção, sua boa parte, é voltada para a exportação. Então, o consumo interno não é pouco importante para a população brasileira, para a economia brasileira. De tal forma que o Brasil imposto está no consumo e não sobre a produção. Basta ver que a Dilma isenta fiscalmente todos os setores, inclusive o setor de transporte foi mais uma vez isentado fiscalmente esse ano. Então, qual é a grande questão que eu queria colocar para o pessoal responder na mesa, que é uma questão importante? A questão, eu sei que o tempo está avançado, a questão é a seguinte, existe uma proposta de tarifa zero relacionada ao IPVA, relacionada a subsidiar as pessoas que andam de carro poder subsidiar as pessoas que andam de ônibus. Eu acho isso errado, porque não é só a burguesia que anda de carro, para os trabalhadores também anda de carro. A gente não tem que criar um novo imposto para que os trabalhadores tenham acesso ao passe livre. Por quê? Porque, como o companheiro já colocou, o preço, a questão dos impostos sobre o consumo que o governo federal arrecada é suficientemente grande para poder custear a questão do passe livre. E eu tenho plena certeza disso. Para mim, não é uma questão econômica, não, é uma questão política de direito ao acesso à cidade, direito ao transporte. Então, para finalizar, para finalizar, eu queria fazer um convite a gente, a gente, o Florentino, vai estar atrás da mesa, vai poder colocar isso muito bem, vai estar fazendo um ato agora, de quarta-feira e de onze, pelo passe livre, que está aí, nas nove horas da manhã aqui do IFSE. Isso é uma questão importante, porque a questão do passe livre para nós, é uma questão que se der batida, mas tem que ser efetivada na prática com a organização popular. Só o povo vai conseguir fazer isso. E, para finalizar, aqui desse tal Florestan, dizer que os professores e a comunidade acadêmica estão junto com o povo, com ele, entendendo seus anseios, juntando com ele, ou se colocará necessariamente contra ele. Essa é só uma questão. E não é a via eleitoral que vai resolver isso, é só a luta direta para resolver isso. Então, obrigado. Pessoal, nós vamos agora voltar aqui para a mesa para concluir. Aí nós vamos para o almoço e aí, quando for a tarde, duas horas da tarde, um e-mail, duas horas, a gente está fazendo o retorno. Então, vamos ouvir aqui o Gregório e a Marta e concluir esse nosso debate da manhã. Eu vou me concentrar agora na tarifa zero. Porque a tarifa zero mexe com a cabeça das pessoas, eu acho isso fantástico. E é para isso mesmo que ela foi proposta. Agora eu vou falar uma outra coisa. Baixa a bola. A última pessoa falou que o IPVA é igual. O IPVA não é... É preciso... Eu falei uma coisa e eu vou... Você até... Correndo o risco de ser antipático. Vocês têm que aprender as coisas direito. IPVA é empresto sob propriedade. Paga diferente o 1.0 do SUV, do BMW. Então, esse é um imposto bom, sim. Não é a mesma... É preciso tomar muito cuidado com o que a gente fala porque a gente faz o jogo do adversário. IPTU é um imposto muito bom. Porque quem tem uma propriedade maior, de maior luxo, uma sede de banco, etc., paga mais imposto. Isso é bom. Então, é preciso ter clareza. A tarifa zero é uma proposta de reforma tributária. Eu falei aqui na minha fala que a estrutura tributária do Brasil é da década de 66, da ditadura militar, do Roberto Campos, que instituiu o ICMS, que é um imposto altamente indireto. Tanto faz. Você compra um quilo de arroz, você paga um imposto. Você compra 50 quilos de arroz, paga o mesmo imposto. Isso é imposto direto, não é progressivo, é burro. Então, isto tem que ser discutido. Por isso que a tarifa zero provoca tanto comichão. É porque os detentores do poder sabem muito bem do que nós estamos falando. Nós estamos falando de disputa política de dinheiro na sociedade. De dinheiro. De imposto. E isto é o mínimo que existe no contrato social depois do começo do século XX no Ocidente inteiro. só no Brasil ainda tem uma estrutura tributária burra desse jeito. E ninguém tem coragem de enfrentar esta parada. A verdade é essa. E fica com essa historinha de fazer isenção de imposto. Que eu, como disse a vocês, é a pior solução possível. Porque consagra o fato de que o Estado brasileiro fica cada vez mais frágil. Então, essa é a discussão da tarifa zero. Então, eu disse, não há impossibilidade. Agora eu vou entrar no concreto. porque quando eu fiz a proposta de tarifa zero em 1990, foi feita uma proposta de reforma tributária na cidade de São Paulo de IPTU. E tenho dados concretos para dar a vocês. 33% dos imóveis de São Paulo eram isentos de IPTU. Portanto, 33% dos proprietários ou moradores da cidade de São Paulo já de início ficavam no alto lucro. Porque não pagavam nada de IPTU e passavam a ter ônibus de graça. Segundo lugar, de 44,7% adicionais, ou seja, completando 77% da população, pagariam até no máximo R$ 1.990,00 cruzeiros, porque era cruzeiro na época, por mês de IPTU. Isto significava que custava R$ 35,00 uma passagem, R$ 35,00 cruzeiros, me desculpem sempre. Então, uma pessoa, um casal, usando só residência-trabalho, 22 dias úteis, que é fazer de um cidadão um escravo do trabalho, porque o que eu quero é que as pessoas usem o ônibus todo dia, quantas vezes for necessário, e não só residência-trabalho, trabalho-residência, e no fim de semana também, pois deixando só 22 dias a R$ 35,00, eles gastariam R$ 3.080,00 por mês, cruzeiros por mês. Portanto, mais 44,7% da população, por hipótese, nessa hipótese que eu fiz, que é conservadora, ficavam no lucro de pelo menos R$ 1.040,00 por mês. R$ 1.040,00 cruzeiros por mês. Portanto, só a faixinha que vem depois, pequena, é que ficava bancando, como disse o companheiro aqui, o conjunto da população. Isto era um imposto. E quero dizer mais, a população de São Paulo foi consultada numa pesquisa feita pelo Instituto Toledo Associado em novembro, dezembro de 1990. E 76% da população foi a favor dessa reforma tributária para bancar a tarifa zero. Portanto, 76% da população de São Paulo foi a favor disso. E a Câmara Municipal não votou. Por quê? Porque são aqueles que vão com aqueles que estão, em grande maioria, no Congresso e no Poder Legislativo. Deixa eu ser rude aqui, só porque a professora está pedindo para falar e voltar para a tia fala, só porque ela vai ter que ir na rádio, aí volta para a tia, certo? Olha, pessoal, a questão, a gente não pode... Nós queremos qualidade de serviço de transporte, um transporte digno, um transporte que tenha na hora exata, que seja de boa qualidade, que as pessoas não sejam constrangidas a serem tratadas como uma mercadoria ou pior, porque a mercadoria estraga. Então, tem que ter cuidado com ela, com as pessoas não se tem cuidado. E eu acho que esse foco na tarifa zero é você estar perdendo o bonde da história e estar entrando na canoa furada. Porque a tarifa, com isenção para desempregados, que eu defenderia, porque é justo, as pessoas que têm carteira assinada, elas só pagam 6%, que eu saiba, não é? Porque o resto é custeado pelos empresários através de isenção fiscal também no imposto de renda. É custeado pelo Estado mediante isenção do imposto que ele contribuiu. O vale-transporte é uma isenção tributária também. Pois é, isso. Então, o que a gente teria que fazer, do meu ponto de vista, modesto, mas realista, é que a gente visse algo que fosse realmente possível. Sabe? E a gente não está lutando por algo que a gente nunca vai conseguir. Então, você não tem moradia, você quer moradia a custo zero? Você não tem transporte, você quer transporte a custo zero? Isso não existe. Não existe. E olha que eu sou comprometida com a população do meu país desde que eu me entendo por gente. Agora, eu sou bastante realista e fria como cientista, que eu também sou. Eu estudei economia e sei o que é possível. A gente quer qualidade e vamos sair dessa história de tarifa zero porque isso é uma canoa furada que não vai ser conseguido. agora, rever a questão da isenção para os empresários do imposto de renda, essa coisa todinha? Sim. Reestruturar as linhas de ônibus. Porque a gente não quer não pagar. A gente quer um transporte correto, justo, adequado, confortável, ar-condicionado, essa coisa. Se a gente não pagar, aí é que a gente não vai ter mesmo. Porque pagando, a gente não tem. Imagina sem pagar. Então, é uma canoa furada. Eu me sinto na obrigação de falar como professora que sou e que conheço bastante essa questão econômica de financiamento e tudo. E também, pelo outro lado, por ter sido assessora de secretário e até mesmo secretária de transporte do município de Fortaleza no mandato da Maria Luísa. A gente nunca quis a estatização porque eu falei a gente não ia estatizar a sucata que estava na época. Agora, a gente controlar o sistema de transportes aí é outra coisa que a gente pode fazer no curto prazo. Enquanto que a tarifa zero sorar, a gente não vai conseguir. Agora, estou aberta a continuar conversando sobre isso com vocês que tenho grande respeito pelo pessoal. Está bom? Eu vou ter que sair agora porque eu vou ter uma entrevista e agradeço a atenção de todos e continuo à disposição de vocês. Está bem? Até logo, pessoal. Obrigado pela contribuição. Bem, eu quero que vocês entendam que divergências existem, são democráticas e eu as enfrento alegremente. E acho isso extremamente positivo. Eu estava dizendo a vocês que a proposta de tarifa zero que foi feita no governo do Erundino era perfeitamente factível e era aprovada pela maneira de população e era uma proposta muito concreta e objetiva sobre imposto direto chamado Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. É desagradável fazer qualquer comentário sobre o que a Marta colocou, mas acho que moradia gratuita não tem nada a ver com transporte gratuito, pelo único fato de que a moradia é propriedade da pessoa. Então, não faz sentido. Agora, a moradia, se não for propriedade, pode ser gratuita? Sim. Então, é preciso tomar muito cuidado para a gente não misturar canal. Entendeu? A tarifa zero é uma proposta muito objetiva. Ela é concreta. Não existe essa possibilidade de dizer isso é possível, isso é impossível. Você já disse que é conversa mole para boi dormir, dizia a minha mãe. Isso é discussão política de disputa de dinheiro do Estado, gente. Isto é o nó central da sociedade que nós vivemos. Leva mais quem pega mais, berra mais, puxa mais e tem mais força. Ou vocês pensam que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico está financiando os padrões FIFA da vida a juros subsidiados? A troco do quê? A troco de força que tem lá dentro o pessoal para atuar nessa direção. Ou o governo está isentando de imposto o combustível do cidadão do barato da vida porque ele sai ileso, ele sai igual, do mesmo tamanho. Não mudou nada. Só o governo é que ficou com o prejuízo. Ou você ficou com o prejuízo porque o seu imposto agora passou a ser mal usado. Então, essa é uma discussão que não tem o menor sentido alegar-se qualquer motivação ou dado de caráter científico que não existe para dizer que a tarefa zero é impossível. Porque a saúde gratuita, então, também é impossível. A educação gratuita, então, também é impossível. Por que uma é possível e outra não? Alguém pode me explicar? Segundo lugar, todas as experiências de tarifa zero no mundo, eu citei que são várias no mundo. Na China tem uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, Shangdu, que tem tarifa zero, sim. Todas as experiências feitas mostraram que, em um período de 60, 90 dias, a quantidade de passageiros aumenta a 80%. o que que isso quer dizer? Quer dizer que a tarifa estava impedindo. Isso é tão óbvio, gente. Ou seja, a tarifa é um regulador da possibilidade de usar o transporte coletivo. Isso é óbvio. Só não entende quem não sabe dessas coisas, porque esses dados são concretos. Isso que eu estou dizendo para vocês faz parte de um relatório do Ministério dos Transportes dos Estados Unidos da América do Norte, insuspeito do ponto de vista de sociedade capitalista. Mas eles são menos, convenhamos, nesse aspecto são menos burros do que nós. Não somos capazes de fazer esse tipo de consideração objetiva. Eu não estou fazendo proposta ideológica, estou fazendo proposta objetiva concreta e dei alguns números para vocês. Agora, isto tem que ser disputado. Imaginem por um minuto se a Câmara dos Vereadores de São Paulo tivesse tido um mínimo de capacidade de isenção política e menos pressão dos poderosos, tivesse votado a tarifa zero em novembro de 1990, dezembro. Nós prevíamos, porque tem um aumento de demanda, porque a tarifa é gratuita agora, nós prevíamos um aumento de 4.500 ônibus a mais de frota, senão ele não ia atender a demanda nova. imaginem que São Paulo em 1991, como era o projeto, a partir de 1991 até final de 1992, tivesse 12.500 ônibus, que é o número de ônibus que ele tem hoje. E, naquele momento, esses 12.500 ônibus transportassem passageiros adicionais, 25% da hipótese que se fazia de que migrariam dos carros para os transportes coletivos, ônibus, aquelas pessoas que andassem mais de 5 km por dia passariam a andar de ônibus, e as pessoas que faziam baldeação mais de que uma vez por dia passariam a usar o transporte coletivo também gratuito, isso significaria que, de lá para cá, eu pergunto, São Paulo seria a mesma de hoje? Não. Não. Com certeza não. Seria muito diferente do que é hoje. E vou dar um exemplo. A cidade belga de Asselt, que fez isso, é uma cidade menor, de 200 mil habitantes, em 1996, ela transportava 360 mil passageiros por ano. Instituiu a tarifa zero em 1997. Os belgas não são insensatos, nem poucos científicos, se eles fizeram isso, sabiam o que estavam fazendo. Em 1997, fizeram a tarifa zero de Asselt, não com esse nome. E o número de passageiros passou a 1 milhão 430 mil passageiros ano. Vocês virem a diferença, de 360 mil por 1 milhão 430 mil. E em 2008, foram 4 milhões e 300 mil passageiros ano transportados. E o anel rodoviário que estava previsto ser construído para aliviar o trânsito da cidade, não foi necessário ser feito. Então, há uma diferença enorme entre uma tarifinha e o zero. A tarifinha, por menos que seja, vai exigir controle, vai exigir cobrador. eu não tenho nada contra o emprego dos trabalhadores em cobrança de ônibus, mas fadar uma cidadã, um cidadão a ser cobrador de ônibus a vida inteira é burro. Uma sociedade que faz isso é baixa produtividade. Ela não leva isso a nada. Leva só o conforto, o pseudo-conforto de dizer, ah, pelo menos não provocamos desemprego. Não é isso que se quer, se tivesse sido feita a tarifa zero em 1990 em São Paulo, em 91, 92, vamos dizer que aqueles 12 mil, primeiro que os 8 mil cobradores, porque os 4.500 que vinham depois não tinham mais cobrador, esses 8 mil cobradores hoje já estariam em outras profissões muito mais dignas, muito mais produtivas, muito mais rentáveis e muito mais construtivas para a sua vida do que ficar sentado o dia inteiro dentro de um ônibus cobrando tarifa ou controlando o passageiro na catraca. Então a gente precisa ter um pouco de coragem de enfrentar problemas políticos desse país ou isso aqui vai continuar esse país meia boca o tempo todo. É meia boca esse país. Nós temos que ter clareza disso. Quem não quer meia boca nesse país é o povo brasileiro. E ele tem que entrar nesse jogo de outro modo, mas tem que saber direitinho, tem que ter muita clareza, tem que ter muito conhecimento porque o tempo todo ficam jogando casca de banana ou a gente fica fazendo interpretação errada e fazendo papel de bobo. Não tenho dúvida. Eu tenho muito medo de fazer papel de bobo que faço o tempo todo também. Bobei e estou fazendo papel de bobo. Eu tenho que ficar o tempo todo estudando, lendo, pesquisando, fuçando aqui e ali porque senão de repente eu faço papel de bobo. Me expõe uma casca de banana e eu escorrego e caio. Porque essa sociedade está montada desse jeito. Ou a gente enfrenta isso para valer ou então a gente vai ficar chorando no cantinho. Eu ouço chorar no cantinho já faz um bocado de anos. Eu estou com 77 anos e já não aguento mais ouvir chorar no cantinho. Chorar no cantinho leva a lugar nenhum. E foram os jovens do MPL e outros que deram um pontapé inicial nesse país nas manifestações de junho. Se não tiver bobeada e se não cair nas parrelas de soluções meia boca que vão pintando aí desde já, vai ter chance de melhorar as coisas sim. Mas precisa ter muita clareza e muita firmeza e convicção sem radicalismo bobo. Mas ter segurança no que se fala. Eu não estou propondo uma tarifa zero do nada. Eu não estou propondo sonho nenhum. não estou propondo idealismo nenhum. Eu estou propondo uma disputa política para valer. É isso que eu estou propondo o tempo todo. A gente peita essa ou vai ficar chorando no cantinho de novo. Vocês não têm dúvida. Ok, pessoal. A gente vai caminhar aqui para o final. Tinha um pedido de informe da Comissão de Desenvolvimento da Câmara. Eu não sei como é que está a estrutura aí fora. Você já está pronta para a gente ir para o nosso almoço. Então, a gente vai só ouvir o informe e aí já estou dando a finalizar aqui no trabalho agradecendo ao Lúcio Gregório que é a segunda vez que vem aqui a nossa terra contribuir para esse debate. Da vez passada, nós talvez não tenhamos aproveitado tão bem nos anos seguintes, mas também porque outras lutas também nos colocaram nos nossos caminhos. Mas foi muito rico muito importante porque, assim, é aí colocar uma coisa que a gente discute muito no MCP, que é quando a gente vai entrar em uma luta, entrar em uma luta baseada no tripé, que é a formação em primeiro lugar, a nossa organização que faz a gente existir e a mobilização para transformar as coisas em realidade. E isso pode ser na moradia, pode ser no transporte. Nada é de graça, mas também o dinheiro não é a única moeda. A gente pode conquistar a moradia sim pagando com a nossa coragem, com o nosso suor, às vezes até com o nosso sangue. E a mesma coisa vale para o transporte e vale para outras lutas também. Até porque estão ligados ao saneamento básico, casa, transporte, está tudo ligado na questão da cidade, que é a nossa grande casa. Então, a gente vai concluir essa parte da manhã. Só lembrando que esse seminário, ele depois vai ter um vídeo, um filme para a gente fazer o trabalho nas escolas dos bárrios. Até a gente vai discutir um pouco mais como é que vai ser a luta concreta para a gente conseguir atingir essa meta, que é um transporte público para todos, que todos possam usar e que tenham qualidade. Bom dia, boa tarde. Rosiana, eu sou assessora da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara é presidida nesse ano e no ano que vem pelo vereador João Alfredo. e a gente conseguiu conquistar um instrumento legal no âmbito da Câmara de Vereadores chamado Escritório de Direitos Humanos do Anluísio Loxaida, que é um escritório, um braço jurídico que deveria dar suporte ao acompanhamento das violações de direitos humanos que a gente recebe todo dia na Câmara. A comissão, como é uma comissão iminente política, ela precisa do braço jurídico para dar esse acompanhamento. No nível da Assembleia Legislativa, já se conquistou isso, que é o Escritório Freitito, que deve atuar em todo o Estado. E a gente está querendo que o escritório do Anluísio seja uma realidade em Fortaleza. Ele legalmente já está aprovado, todos os esclarecimentos, todas as problemáticas jurídicas que tinham a respeito do projeto de lei foram superadas, não há nada que impeça a Câmara Legislativa de instalar o escritório do Anluísio Loxaida. Mas, infelizmente, o presidente, que é o vereador Walter Cavalcante, não tomou ainda essa iniciativa de instalar. Está tudo aprovado, tudo resolvido, do ponto de vista legal e jurídico, mas não passa para a prática o escritório. Então, a gente está com uma carta aqui para distribuir para as entidades, para os movimentos, e que os movimentos possam se manifestar de duas formas. uma diretamente ao presidente da Casa, da Câmara, pedindo, vereador, instale o escritório de direitos humanos do Anluísio. Ele é importante, a cidade precisa de alguém que acompanhe as violações de direitos humanos. Assim, o Legislativo está demonstrando que está sensível à população, enquanto poder que deveria representar o povo. Então, acho que a gente tem que se manifestar, porque, se não houver essa manifestação política, não vai sair da gaveta. É um tipo de legislação que a gente criou, batalhou, mas não sai do papel. Então, vocês podem se manifestar diretamente para o presidente, o vereador Valter Cavalcante, ou podem mandar a manifestação para o e-mail da Comissão de Direitos Humanos, que é cdh.cmf arroba gmail.com cdh.cmf arroba gmail.com Eu vou distribuir a carta. Também, se alguém quiser levar mais algumas para distribuir nos seus espaços, eu agradeceria. Obrigada. Obrigado, presidente, todo mundo. Está encerrado o trabalho pela manhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.